A Hora da Escatologia A Hora da Escatologia A Hora da Escatologia Tá frio, tá frio e chuva, viu? Tá muita chuva. Ih, lasqueira, chuva, rapaz. A gente precisa, mas eu vou te falar que eu não gosto muito de chuva, não. Ai, tá frio, viu? Ontem tava um dia muito gostoso, mas hoje tá frio, viu? Aqui deu uma esquentadinha, não sei se sou só eu, mas eu tô sentindo um pouquinho de calor. Tanto que esses dias eu tô andando de blusa de frio, hoje eu botei só esse camisão aqui pra poder dar uma quebrada aí na temperatura. Mas no mais aí a preparação, como é que tá a semana? Tá tudo bem, pastor? Graças a Deus. Tudo em paz. Tudo tranquilo, né? As coisas normais da vida, o dia a dia, a saúde, cuidando da saúde. É desse jeito que a gente vai chocando o barco. Chegou o pastor Ricardo Martino aí, ó. Ó o xará aí, tá aí, ó. Maravilha. Deixa eu ver se eu acho a Bianca aqui. Pastor Ricardo Martino, pode cumprimentar o povo aí que eu vou achar a irmã Bianca aqui. Boa noite a todos, privilégios. Achei, peraí, achei. Vocês dois estão usando o fone no computador? Porque tá dando um retorno pra mim. Ei, bambiaca. Oi, gente. Oi, Ti. Tudo bem? Tudo bem? Pastor Ricardo Martino, eu acho que o seu microfone não está ligado. Porque nós estamos vendo a sua boca mexer, mas o som não tá chegando. Empurra o plugue aí um pouquinho. Um pouquinho. São 21 horas e 36 minutos. Ainda não estamos te ouvindo, pastor. Tô tirando o fone, então. Ficou melhor. Então, aos três, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vocês que estão entrando online também, sejam muito bem-vindos. Não se esqueçam de enviar pra pelo menos 20 pessoas o aviãozinho e o coraçãozinho. Pastor Ricardo Souza, bem-vindo. Mãe Bianca, bem-vinda. Pastor Ricardo Martino, bem-vindo. Pastor Ricardo Martino fez uma proposta na semana passada que eu gostaria de atender e gostaria de pedir a irmã Bianca que fizesse pra nós. Que é o seguinte, ele sugeriu, vamos iniciar com oração também. Então eu queria pedir a Bianca que orasse por nós quatro, orasse por essa proposta que são essas lives, pra serem esclarecedoras. E conforme nós sabemos, nas palavras do próprio Jesus, o conhecimento liberta, a verdade liberta. Então quando nós quatro aparecemos aqui propondo trazer verdades bíblicas, naturalmente há oposição maligna. Seja alguma coisa no trânsito tentando segurar a gente, seja um ataque à saúde, é ou não é? Então o bombardeio contra-ataque do maligno, ele entra em ação. Então eu queria pedir a Bianca que fizesse essa oração. Olha, pra vocês terem uma ideia, essa semana eu tive que arranquei dente, fiz restauração no dente, tive uma série de outros contratempos, entre outras atividades que não estavam previstas, embolando com as coisas. Aí eu fiquei lembrando o pastor Ricardo Martino falando isso aí. Que ele falou, olha, a gente precisa da intercessão assim o tempo todo. Porque a gente lembra de orar no final, mas é melhor começar com oração também, né? É verdade, concordo. Eu não estou vendo a Bianca, será que sou só eu? Eu estou vendo vocês três. Eu não estou vendo a Bianca, talvez eu tenha que sair e entrar novamente, né? Pra poder participar da oração. Acho que eu vou fazer isso. Bianca, você está vendo nós três? Eu estou. Acho que o Ricardo Martino também está vendo nós três. Eu também estou vendo, só que eu não estou escutando muito bem. Eu vou fazer uma tentativa do fone novamente. Eu estou sem fone, gente. Deixa eu ver se eu... Ah, eu achei isso aqui. Vou colocar o fone. Tudo ao vivo, né? É, ao vivo é assim mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Ah, então... Estou ouvindo vocês dois. Para ver se sair o ruído. Só o pastor Martino não estou ouvindo bem. Deixa eu ver. Fala aí, pastor. Boa noite, Bianca. Ah, agora sim. Agora sim. Eu acho que você... Pastor Rodrigo, você precisa convidar o pastor Souza, né? Isso. Estou convidando aqui. Ótimo. Testifica no coração, orar antes. Uhum. Porque pensa que... Enquanto ele vai entrando aqui, a gente vai ver. Vou escrever aqui. Deus colocou muito forte no meu coração essa questão aí. Ora primeiro. Agora estou ouvindo. Deu certo, pastor Ricardo Souza? Deu certo. Agora estou vendo vocês três. Amém. E posso participar da oração. O time não estaria completo sem o pastor. Isso aí. Glória a Deus. Nós nos colocamos, Jesus, humildemente na tua presença. Sim. Pedimos a ti que se requiete o nosso coração. Toma cativa a ti, Senhor, todos os nossos pensamentos. Que nós possamos ser a voz do Senhor aqui nessa live. Que o Senhor fale através de nós. Que os corações nessa noite venham queimar e arder pela presença do Senhor. Que o Senhor venha nos trazer, Pai, entendimento da tua palavra. Que isso venha trazer transformação na nossa vida. Na vida de todos quantos ouvirem, Senhor, alerta o nosso coração. Abra a nossa mente e cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus. Guarda nossas casas, nossas famílias, filhos, esposas, marido. Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo venha tomar cada um nessa live. Que o Senhor nos dê sabedoria, destreza para falar da tua palavra. Porque a tua palavra é maravilhosa. Venha edificar-nos, Pai. Atua no nosso meio para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Nós concordamos aí com essa oração em nome de Jesus. Então, sejam todos os três muito bem-vindos. E todos os nossos telespectadores também sejam muito bem-vindos. Vou pedir novamente para você que está em casa, apertar os coraçõezinhos. Porque assim o Instagram notifica as outras pessoas de que você está assistindo essa live. E isso fará com que elas venham assistir. E se você também convidar através do aviãozinho, isso é mais rápido ainda. O tema de hoje eu já fixei aqui na nossa tela. O princípio das dores e a tribulação. Porque faz-se necessário distinguir uma coisa da outra. Até porque, como bem disse o pastor Ricardo de Martino, nós estamos vivendo o princípio das dores. O princípio das dores, conforme várias coisas que a Bianca tem para trazer, e os pastores Ricardo também, nós vamos ver nessa noite, ela também é marcada por perseguição. Para tanto, eu gostaria de iniciar fazendo uma leitura de 2 Timóteo 3, 12 e 13. Para você que está em casa, 2 Timóteo 3, 12 e 13. Para provocar aí a fala dos três a respeito do tema dessa noite. Diz assim 2 Timóteo 3, 12 e 13. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu vou até repetir para dar mais ênfase. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Forte a Biaça, hein, pastor? Complicado. Pode comentar, pastor Ricardo e Martino aí. Aí a gente vai descendo aí, Ricardo Souza, Bianca. Eu estava me lembrando de uns, talvez uns 2, 3 anos atrás, um parente próximo, né? Ele ficou muito irado por causa dessa questão de Jesus, da igreja. Ele falou com muito forte. Sabe, ele se indispôs de uma maneira. Eu fiquei falando... Eu pensei nessa palavra de Timóteo. Porque aí depois, quando ele caiu em si, ficou tão desconcertante a situação que ele ficou se desculpando. Mas eu creio que esse ódio, essa perseguição que existe contra a igreja é uma coisa tão espiritual que as pessoas não percebem, às vezes. Aconteceu uma vez também com um outro síndico, num prédio que eu morava lá. Foi um ataque tão pessoal do nada que o cara também ficou desconcertado. Então, a gente precisa... Não é questão de ficar espiritualizando tudo, mas tem coisas que não são normais, assim, sabe? Você pode ter alguma desavença aqui, outra ali, mas quando existe alguma coisa do nada, com muita ênfase, você vê que a pessoa foi completamente atiçada pelo inimigo. porque uma coisa que ele odeia é a igreja. Então, essa é a minha introdução aí. Pastor Ricardo Souza? Opa! Acho que o meu som falhou aqui. Estou me ouvindo bem? Estava. Não sei. Então, o que pode se esperar de um texto... Na verdade, ele não inicia, mas o capítulo... Quando fala desse tempo, desse tempo de engano... Aliás, o apóstolo Paulo Timóteo, ele tem momentos aí que ele é extremamente pontiagudo. Quando ele fala que doutrinas de demônios se infiltrarão dentro das raias da própria igreja, é muito complexo isso. É assim, a gente lê e, num primeiro momento, não cai a ficha da realidade do que Paulo está falando. Mas, veja, é um tempo de homens narcisistas, amantes de si mesmos, avarentos, pessoal apegado aos bens, presunçosos, soberbos, blasfêmos, desobedientes, ingratos, contra pais e mães, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniador. Gente, os adjetivos são... É uma lista muito longa. E Paulo, quando termina falando que esses homens maus e enganadores irão de mal a pior, eu acho que é porque ele não teve outra palavra para usar. Porque, na verdade, eles já estão na pior e vão ficar numa muito pior ainda quando o juízo realmente vier. Porque a gente não pode desassociar, né? Eu estava pensando sobre a questão do começo, o início das dores, e eu não sei vocês. Eu não sei vocês. Eu tive uma dificuldade muito grande, desde o início, desde que eu, o ano passado, participava de alguns momentos de sala, sala mesmo, assim, conversando com um pastor amigo, Moisés Faria, e a gente falava sobre esses assuntos. Eu sempre achei muito difícil desconectar o princípio das dores do posterior, que são as dores em si. Porque para entender esse princípio das dores, nós temos que entender o processo que leva ao parque. Então, eu não sei vocês, eu tenho muita dificuldade em conseguir falar de uma coisa e não ter um olhar vislumbrando exatamente o parto e vislumbrando as dores em si. E exatamente os personagens, as pessoas, a humanidade, nesse tempo, tem essas características. E é óbvio que esse texto aí, que o mestre Rodrigo escolheu para abrir o nosso painel escatológico de hoje, não poderia ser melhor, porque não poderia traduzir melhor, né? Esse tempo extremamente difícil de engano, onde há enganadores e onde, obviamente, há os enganados. Então, e é exatamente o que caracteriza, é uma das principais, que eu vejo características, desse tempo, do princípio das dores. No meu ponto de vista, é algo que podemos estar vivendo hoje, mas já vem se desenhando ao longo da história, principalmente da história da igreja. Então, está aí uma consideração inicial. E o evangelho incomoda, né? O verdadeiro evangelho que liberta, que confronta, incomoda. A gente está vivendo uma era de uma intensa influência humanista. A gente não tem como negar isso. Onde o que as pessoas querem é ser feliz. As pessoas estão em busca da felicidade. Em detrimento do outro. Porque se a gente avaliar o que a Bíblia fala que é felicidade, a gente vai para o Sermão do Monte automaticamente. E bem-aventurado, as bem-aventuranças ali são coisas que são difíceis do cristão praticar. Então, muito bem colocado em tempo, pastor Rodrigo. O evangelho verdadeiro atrai perseguição. Então, estamos num tempo, sim, concordo com os meus irmãos, e um tempo de engano, de falsos mestres, um tempo de... que as pessoas têm essa idolatria pelo possuir, pelo ter, pelas riquezas. Não estamos vivendo uma era fácil. Muito bem. Esse texto, ele sempre mexeu comigo para falar de princípio das dores e aí concordando muito com o pastor Ricardo Souza, não dá para falar do princípio das dores de parto sem falar do parto. Então, claro, isso aí mesmo, uma coisa está ligada na outra. E esse versículo 12, ele fala que quem quer viver em Cristo, conforme vocês três já endossaram, vai sofrer perseguição, vai ser perseguido. E é curioso ele juntar no versículo 13, quando ele dizia os homens maus, eles vão seguir enganando e sendo enganados. Então, junto ao princípio das dores, também tem essa questão da enganação. A Bianca chama atenção agora para essa questão dentro da igreja. E aí, se eu puder, então, ainda em provocação, mais um texto, que é segundo a Pedro, porque o pastor Ricardo Souza esbarrou nele aí também, já nos seus comentários, que é segundo a Pedro 2. O segundo a Pedro 2, do 1 ao 3, eu fico pensando, gente, o Pedro foi o seguinte, mandou um e-mail para essa época aqui, nossa, porque assim, cara, olha isso aqui, gente. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha agora. Aqui é por causa dele falar do ensino, do falso ensino, e Paulo, juntando o nosso texto de introdução, disse que a percepção estava ligada à enganação. Agora, Pedro está dizendo que, além disso, há falsos mestres, engano, falsos ensinos, que por causa disso, o caminho da verdade é infamado, e ele ainda vai falar que uma dessa marca é justamente o fato de serem pessoas da igreja, provocando, então, que a igreja seja perseguida. Você sabe que a isso tudo soma-se apostasia. E aí, gente, uma coisa que me chama a atenção dentro do princípio das dores, é que é justamente até um esclarecimento. Tem gente que pensa assim, pastor, mas o que é apostasia? Apostasia é a pessoa parar de ir na igreja? A pessoa que parou de ir na igreja, ela é apostator? Eu sempre respondo que não. Claro que não estou fazendo uma defesa dos desigrejados, não é nada disso. Mas apostasia, ela é uma flagrante perversão das escrituras, que é isso que Pedro está falando aqui. São mestres, eles são da igreja, eles são de dentro da igreja, mas eles estão distorcendo o ensino. E isso é que é uma coisa forte nesse período de princípio das dores, é a distorção das escrituras. Porque o diabo percebeu que não adianta. Percebe o cristão, persegue o cristão, o cristão cresce, ora mais, busca mais e tal. Agora, quando ele se infiltra, através dos seus falsos mestres, seus falsos doutores, e ele infama o caminho da verdade, ele perverte a verdade, e isso é um ponto positivo para ele, porque uma verdade pervertida, ela não é verdade, não é? Ela não é verdade. Então, a apostasia, no sentido de abandono da fé, é uma flagrante perversão das escrituras. É usar as escrituras para dizer aquilo que ela não disse. É o que Satanás fez com Jesus na tentação. Disseram, não está escrito dar a ordem aos teus anjos? Então, pula daqui, transforma essa pedra em pão. E Jesus, o diabo estava citando a palavra. Aí Jesus foi e respondeu com a palavra, contextualizando da maneira correta. Também aconteceu assim no Éden, porque ele pegou a palavra que Deus havia dito e distorceu ela na cabeça de Eva, mas carregado com palavra que Deus falou. Só que ele distorceu. Então, esse princípio das dores, ele, além de ser característicamente um período de perseguição para os cristãos, para quem quer ser cristão, quem quer estar no caminho da verdade, além disso, ainda tem um outro problema, que o cristão, às vezes, ele não é perseguido só por estar no caminho da verdade, mas porque tem muita gente no nosso meio pervertendo o caminho da verdade, pelo qual não bastasse sermos perseguidos pela verdade, por causa da verdade, somos também perseguidos por causa daqueles que queimam o filme. Traduzindo. Uma coisa interessante, né, Mestre Rodrigo, é que, usando uma linguagem simples, é que o diabo vem desde o Éden, desde dizendo o que Deus disse. É isso que ele vem fazendo. E me chama muito a atenção nessa questão do ensino. Eu fico pensando muito em Apocalipse 2, na carta para a Tia Tira, que existia um ensino de Jezabel, era um espírito de Jezabel, ela era, não somente, ela seduzia os servos praticando prostituição, mas ela ensinava. Então, existe um ensino aí, um espírito de Jezabel, e estava na igreja. Então, isso me chama muita atenção também, que existe também uma guerra espiritual muito forte, porque tem pessoas ali que estão ensinando com o espírito de Jezabel, distorcendo a palavra de Deus. Existe um livro, inclusive, sobre o espírito de Jezabel, muito interessante. Causando intrigas, magoando irmãos. Aí, se a pessoa não estiver olhando para Cristo, vai acabar saindo mesmo da igreja, porque se você olhar para o homem, aí você vai embarcar numa dessas aí. Mas existia ali um espírito de ensino também, que Jesus fala que era de Jezabel. Então, além de outras coisas, ela ensinava também. Chama muita atenção isso. Então, não sei se a Bianca vai comentar isso, mas existem, então, algumas características do tal do princípio das dores. Existe perseguição no princípio das dores, existe apostasia, existe falso ensino, olha aí, pelo menos três marcantes características que nós precisamos utilizá-las como pavimentação até o parto propriamente dito, pegando a expressão que o pastor Ricardo Souza utilizou. perseguição, apostasia e falso ensino. Bianca? Então, eu vou começar. Posso provocá-las um pouco? Por favor. Porque eu sou a pessoa das perguntas, né? Os pastores que me aguentam aí, gente, o grande vai ser o galardão de vocês, de tanta pergunta vocês me respondem. Mas, eu estava estudando um pouquinho sobre o princípio das dores e eu percebi que entre o meio pré-tribulacionista tem uma pequena divergência, né? Eu não quero provocar debate aqui, tá? É porque eu quero aumentar o meu entendimento e dos meus irmãos a respeito disso. Tem alguns irmãos que entendem o princípio das dores como sendo a primeira metade da tribulação, né? E eu quero entender um pouco melhor isso, né? Dos mestres aqui, porque ele faz um paralelo de Mateus 24 com Jeremias 30, né? Do versículo 5 ao 7, que ele menciona ali as dores de parto, ou seja, são textos paralelos. E eu gostaria que vocês comentassem a respeito disso, né? Se, de fato, porque, com base em quais textos, com base em que, né? Que vocês defendem que o princípio das dores é antes, necessariamente, dos últimos sete anos aí. Não sei se me fez entender, pastor Rodrigo. Fez, fez sim. Eu vou até deixar para os ricardos começarem primeiro, mas eu vou só fazer. Isso é muito oportuno isso que a Bianca traz, é muito oportuno. E para quem está em casa, saber isso. Essa fala sua foi muito importante, porque muita gente pensa em casa, inclusive eu não estou entrando na resposta não. Os ricardos é que vão começar e vão ficar por último. É só para trazer isso para o pessoal que está em casa. Eu creio que os dois ricardos vão concordar com essa fala aqui. Às vezes, há um entendimento de que os pré-tribulacionistas são uníssonos em tudo. Concordam 100% em tudo. Quando, na verdade, não é assim... O que caracteriza o pré-tribulacionismo? É crer que Jesus vai arrebatar a igreja nos sete anos. Então, a respeito de vários pontos, há sim pontos conflitantes, pontos divergentes. Essas correntes são muito estudadas, inclusive. Isso foi muito bom, a Bianca, trazer isso. Tem uma corrente que vê o princípio das dores como os três primeiros anos e meio e uma corrente que vê a tribulação propriamente dita como a segunda parte. Inclusive, ainda há título somente de encher mais isso aqui. Normalmente, até, Bianca, quem defende mais essa linha ainda do que pré-tribulacionistas propriamente ditos são mesotribulacionistas. Isso só para contextualizar o pessoal que está em casa. Existe o pré-tribulacionismo, o meso ou midi-tribulacionismo, que são expressões sinônimas para meio da tribulação. E o pós-tribulacionismo? Pós-tribulacionismo, o nome já diz, acredito no arrebatamento depois, nós já o reputamos aqui em live. O pré-tribulacionismo, que compete aqui, que nós quatro concordamos, que é a igreja arrebatada antes da tribulação, e o meso-tribulacionismo. Normalmente, a ideia de separar, colocar os três primeiros anos e meio como dores, princípio das dores, e a segunda metade como tribulação, normalmente é defendida pela escola meso ou midi-tribulacionista. Mas há, sim, pré-tribulacionistas que também entendem dessa forma. Dito isso, vou passar aí para os recados, e eu vou fazer comentário final a respeito disso aí. Parou aí. Pastor, quer ir? Se quiser ir assim, no sentido horário... Pode, então vai, pastor Ricardo Martino. Boa. Eu acho pertinente, quando eu olho para Mateus 24, Jesus falando, tenho cuidado para que me ajudem, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Queria até trazer aqui uma questão aqui. Eu conheço uma pessoa que ela é de uma seita chamada Nova Era. A gente tem conversado, eu tenho evangelizado, e o Espírito Santo é que convence, mas... E ela estava me dizendo que o Cristo já voltou e é uma etreia lá. Eu não sei exatamente o nome que eles chamam, mas todos esses sinais de falsos mestres, rumores de guerra, tudo isso fica claro porque os discípulos eles perguntam quando é que ia acontecer tudo isso. É uma questão de tempo aí. Eles narram a narrativa de tempos. E Jesus vai dando algumas dicas. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes. Então, se você pegar, por exemplo, fizer uma estatística, eu tinha até um estudo guardado sobre números de terremotos. Se você pegar de 1480 até hoje, os terremotos vão aumentando. Então, são sinais claros e evidentes que nós estamos cada vez mais intensificando essas dores de parto. agora, antes de eu entrar na live, eu estava olhando, comendo um sanduíche e olhei uma propaganda da Natura onde tinham dois homens se beijando. Então, se você achar que isso não é época dos princípios das dores, então, pare o mundo que eu quero descer porque eu não me lembro assim, tão claramente um fato desse. Agora, a minha opinião em relação a princípios de dores, as dores de parto, ela não se compara à época da tribulação, que é uma questão totalmente diferente no meu ponto de vista. Eu aceito que as pessoas têm opiniões diferentes, mas a tribulação, que ela é composta de três anos e meio de relativa à paz e três anos e meio de muito juízo, todo esse cenário é uma preparação para que a tribulação e ele entre em cena dando as dicas, dando as cartas. Então, eu não consigo ver isso como algumas pessoas entendem que seria, digamos, os três anos e meio da tribulação iniciais. Então, eu vejo que existem sinais muito claros, ou até depois a gente vai falar mais, eu citei uns 20 aqui, para que a gente possa evidenciar aquilo que seriam dores de parto realmente. Boa! Tranquilo, professor? Eu faço uma análise praticamente muito similar do mestre Martino, porque eu também parto desse princípio do sermão profético lá no Monte das Oliveiras. Até por sinal, acho que eu nunca falei, né, pastor Rodrigo, eu nunca comentei, mas hoje vou comentar, e até se tiver alguém da nossa turma aqui do Paraná, de Ponta Grossa, e quiser colocar aí no comentário o link desse estudo, eu tenho um estudo lá no nosso canal, na Escola Bíblica na Rede, que é a aula 4 da Escola Intencionais. E nessa aula 4 eu faço uma exposição, claro que não exaustiva, porque o mestre Rodrigo sabe disso, ele tem vários vídeos sobre isso, inclusive já conversamos direto ou indiretamente sobre a questão do sermão profético, e ele é extremamente extenso para se tratar com superficialidade, porém, nesse estudo eu trato do sermão profético mais com foco em Mateus 24, e ali eu dou a minha visão, ali eu estabeleço a minha visão, obviamente que a minha visão ela tem algumas pessoas que esquentam as minhas costas, e que são alguns autores. eu discordo, eu concordo com muita coisa, com Schofield, mas eu discordo em alguns elementos sobre a questão da, 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 a forma da parametrização do tempo onde estão inseridas as dores, e eu não vou falar agora, nesse instante, que ele está tratando do princípio, mas ele trata como um período inteiro. Eu prefiro ficar com John Valvourde, com Ironside e com Dwight Pentecoste, eu acho que tem uma visão bastante sóbria sobre esse assunto. Então, nesse estudo lá, eu estabeleço alguns critérios, alguns parâmetros, de como eu entendo o sermão profético e como ele é decisivo na compreensão, no entendimento, tanto do princípio, quanto das dores em si, porque eu não separo as dores. Eu vou separar o parto. Mas, não repetindo os textos que o Mestre Martino falou, porque eu também parto dessa questão do engano, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Eu vou estabelecer com vocês pelo menos três textos que nos dão alguns parâmetros. Três textos pelo menos que nos dão alguns parâmetros. Quando Jesus fala no versículo 7, ou no desenrolar do seu discurso, que equivale ao versículo 7, onde ele diz que se levantará, nós temos que enxergar isso. Enxergar isso aonde? No texto? Não, enxergar que isto já está ocorrendo na humanidade. E como disse muito bem o Mestre Martino, há uma intensificação de determinados fenômenos, de determinadas situações, a nível de escala exponencial, a gente vê que isso vem subindo vertiginosamente e ao mesmo tempo vem se concentrando não em lugares e nem épocas espaçadas, mas são várias coisas acontecendo num curto espaço de tempo. Então vamos ver. Nação se levantando contra a nação. Hoje o mundo está inteiro em paz. Não é isso? Estou sendo irônico, tá, gente? Mas nação se levantando contra a nação. Reino contra reino. Depois, haverá o que? Fomes. E o mais engraçado, gente, o mais interessante, que não é nada engraçado, mas é interessante, é que o texto, não sei se é proposital ou na tradução, ele fala sempre no plural. O que dá a entender intensidade, intensificação e uma pluralidade de locais e de situações. Então, fomes, pestes, não são poucas as que ocorreram nos últimos tempos, terremotos, e olha o que o texto diz ali no finalzinho do sete, em vários lugares. Ele não está dizendo em épocas diferentes. Está mostrando em vários lugares, num curto espaço de tempo no mesmo período. E aí o versículo 8 é decisivo. Até aqui o Senhor estabelece um ponto. Isto, sim, são sinais equivalentes ao princípio das dores. Perceba uma coisa, eu não comentei em nenhum momento que a tribulação já iniciou. Embora a tribulação existe em toda a era da igreja, em toda a história da humanidade, mas não a tribulação como os aspectos doutrinários equivalentes ao cumprimento da 70ª semana de Daniel, que é chave é chave para entendermos a tribulação. Agora, o mais interessante está aqui, versículo 9. Esse é o segundo texto que eu quero deixar para estabelecer alguns pontos. Então, então, veja só, depois que passar o período do princípio das dores, e essas dores, vejam bem, elas não vão cessar. É isto que nós precisamos entender. O Senhor não disse que isso aconteceria e pararia. Ele disse que depois dessas coisas, elas permanecem e então, aqui começa um problema mais sério na humanidade. Vusão de entregar para ser desatormentados. Aqui já estamos vendo os primeiros passos das perseguições que já estão dando esses primeiros passos. Nós temos visto isso em vários lugares do mundo, nós temos visto essas situações em vários países, inclusive países que nós nem imaginaríamos que poderiam vir a acontecer, mas estão, está acontecendo. Então, vos vão entregar para ser desatormentados, que é a equivalência à tortura, percebam? Para quem acha que ser crente na tribulação, para quem acha que vai valer a pena pagar o preço, pagar para verificar para trás, se estiver preparado para ser torturado, fica à vontade, querido. Mas eu não recomendo. Eu não recomendo, porque é o que o texto diz. Essa questão do princípio das dores, aquele grupo que a gente tem em escatologia, por que muitas pessoas saem do grupo, entram como turistas, curiosos e saem? Porque é um pouco o princípio das dores, é terremoto, são coisas que a gente vai vendo, então as pessoas entram e falam, caramba, não quero ficar aqui não, só tem maluco, vou embora. Então, tem muito isso. Só falam de caos e desgraça. Mas o grupo é princípio de dores, é para chamar atenção, exatamente isso. Você não está vendo aquela propaganda ali que é absurda? O certo virou errado, o errado virou certo? Quer dizer, absurdo. Inversão total de valores. Aí, vão-vos matar e sereis odiados, veja, de todas as nações, por causa do meu nome. Aqui, eu estabeleço um ponto. Este ponto, para mim, indiscutivelmente é o início da tribulação pós-pacto, pós-elemento de Daniel 9, ali no trecho do versículo 25, 26, 27, quando o anticristo surge, veja bem, ele surge, mas aqui ele ainda não quebrou nenhum tipo de pacto, mas já temos indícios de que haverão problemas. Depois, o outro texto, o terceiro texto dos quais eu falei, é o texto que tem uma marca fenomenal que precisa da compreensão de Daniel para linkar com o sermão profético, que é o versículo 15. E o versículo 15 diz, quando pôs virdes o abominável da desolação do qual, olha só, Jesus está referendando, respaldando o profeta Daniel como perdão, gente, estou engasgado, como verdadeiro e como uma nota inequívoca de que isso que falou o profeta Daniel vai se cumprir num futuro, aqui o abominável da desolação, Jesus estabelece como uma marca. E eu vejo que esta marca é exatamente a marca do período da quebra do pacto, do período da quebra do sacrifício, do período em que os judeus vão realmente chegar à conclusão de quem era esse cara que pareceu anos atrás ou poucos anos atrás ou meses tão favorável à nação de Israel e aos judeus. Então, queridos, perdão, eu tenho essas três marcas para estabelecer a minha linha de pensamento. E nesse estudo lá na Escola Bíblica na Rede, no sermão profético, eu dou alguns detalhes, eu mostro alguns pontos a partir exatamente daquele ponto inicial que o Mestre Martino falou, com o qual eu concordo absolutamente. Eu acho que o grande sinal desse período é exatamente o engano. É exatamente o engano. O próximo sinal é um que já aconteceu e vem acontecendo. É exatamente o ressurgimento do Estado de Israel. Novo Estado de Israel, que é um sinal inequívoco para esse tempo, que é exatamente aquilo que os amilenistas até hoje devem ter grandes distúrbios. É muito bacana isso, porque ele vai até todas as nações e então virar o fim. Será que aí é o arrebatamento? Que depois ele entra já na tribulação. Eu penso que sim, tem tudo a ver. Vem o versículo 14 e 15, aí fala do abominável sentado no lugar santo, aí você já está vendo que é na metade da tribulação ali. Então, virar o fim pode ser um arrebatamento de uma era da igreja. Perfeito. O que acontece? Vamos ver se nós estamos, porque a Bianca é tipo o fiel da balança aqui, Bianca. Você que tem que dar o tom para ver se nós respondemos. Então, como eu propus para os dois começarem a responder primeiro, eu vou dar só alguma mínima contribuição para a gente ajudar e você disse, a gente respondeu, inclusive, Bianca, você é fiel da balança mesmo. Você tem toda a liberdade para falar assim, se for o caso, falar assim, pastores, acho que ainda não ficou claro. Sim, pastores, ficou claro. Pastores, não ficou respondido. Ficou respondido. Então, por favor, fique com essa liberdade para poder, para poder nós, eu acho que está tudo muito claro, mas a gente estuda o tema e dá aula do tema, nós três. Então, às vezes, nós estamos falando uma coisa dentro da nossa cabeça, eu estou falando isso por mim, não sei nem se é a opinião dos dois, recados. Às vezes, eu estou falando as coisas dentro da minha cabeça, porque aqui já fechou o raciocínio, mas aí eu estou falando de repente para um público completamente leigo e aí, às vezes, eu preciso vir mastigando. Então, como eu sei que isso me acontece, não sei se acontece com os dois. Então, Bianca, você fique com liberdade para fazer isso aí. Então, a Bianca traz esse apontamento inicial e essa pergunta, por que que tem essa diferença de uns que entendem o princípio das dores como primeira metade e um grupo que entende a tribulação só como a segunda metade? Né, Bianca? E aí, o seguinte, um ponto importante porque você cita as referências de Jeremias, isso é tudo muito importante. Agora, por que que o princípio das dores não é a tribulação ou os primeiros três anos e meio? além das argumentações dos pastores que estão aqui, eu queria citar também é que até o Davidson, que o pastor Ricardo Martino sempre menciona ele lá no grupo, né? O Davidson está perguntando onde identificamos na Bíblia esse princípio das dores? Os dois Ricardos aqui já apontaram. Para você que está em casa aí, junto com o Davidson acompanhar, quando os dois Ricardos apontam nação contra nação, as pestes, o pastor Ricardo Souza chama atenção que isso está no plural, então são os acontecimentos ao longo da história. E quando Jesus enumera as guerras, os rumores de guerras, tudo conforme o pastor Ricardo Souza falou no plural, as pestes, ele afirma que é o princípio das dores. E aí, como o de Martino falou, ele segue depois que ele fala de pestes, guerras, rumores de guerra e tal e aponta isso como princípio das dores, ele começa com um monte de outras coisas que são aquelas que o pastor Ricardo de Martino falou de abominável da desolação e tal e etc. E aí, Bianca, você sabe que essa sua pergunta, se fosse, eu acredito que nenhum de nós três participa aqui, eu não sei a Bianca, mas normalmente a gente não participa de debate, mas se fosse um debate, por exemplo, entre pré-tribulacionista e mesotribulacionista, uma das maneiras de responder que a segunda metade não é a tribulação e a primeira, o princípio das dores, é o sexto selo de Apocalipse. Até eu vou fazer a leitura para poder ficar bem clarinho. No versículo 16 e 17 do selo, ele vai chamar o período da tribulação de ira. Eu vou ler e vou explicar. E depois, no verso 13 e 14, ele traz uma explicação, ainda não acabou o selo, ele traz uma explicação assim, brilhantíssima. Apocalipse, capítulo 6, 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, estamos no sexto selo e o anjo diz que aquilo que está acontecendo por ocasião da abertura dos selos e, portanto, manifestação dos quatro cavaleiros, estamos aqui ainda no sexto. O que ocorreu por conta de seis selos abertos é a ira de Deus e do cordeiro. E nós, como bons pré-tribulacionistas, já sabemos que a ira é a tribulação. Não bastasse só isso, ainda no sexto selo, capítulo 7, versículo 13 e 14, tem a grande explicação. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes? Ele, então, me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Então, o anjo aqui está dizendo, não que eles vieram de alguma grande tribulação, de alguma perseguição, mas da grande tribulação. E aqui não estou colocando em trombeta ainda. Isso é um ponto, por exemplo, para responder ao meso-tribulacionista. A ira de Deus e do cordeiro, ela já é manifesta por ocasião da abertura dos sete selos. E não bastasse ser a ira de Deus e do cordeiro, o anjo, o ancião, respondeu para João que as pessoas que estão sendo salvas aqui dentro dos selos por ocasião de que se abriu o altar e foram vistas almas das pessoas e tal, ele disse que eles vieram da grande tribulação. Então, para explicar que a tribulação é só a segunda metade, tem que derrotar o sexto selo do apocalipse, porque a trombeta nem tocou e não tem nem taça derramada ainda e já foi chamada desde a abertura dos selos de grande tribulação. Então, agora, conforme o pastor Ricardo Martino falou, isso aqui é extremamente importante. Nós sabemos que as pessoas pensam diferente e tem total liberdade para pensar diferente. Uma das coisas que vocês três têm, para o pessoal que está em casa saber, uma das coisas que vocês três têm e com as quais eu me identifiquei muito é serem bíblicos. Por isso que eu estou falando isso, porque toda a minha live sempre tem muita pergunta. Aí, eu sempre respondo as perguntas com uma pergunta. Antes de abrir a Bíblia, eu respondo com uma pergunta. A pessoa fala, mas não diz o que tal. Aí, eu falo assim, o que dizem as escrituras? Então, eu sempre respondo com a pergunta, o que dizem as escrituras? Então, as escrituras estão dizendo que os selos já são a grande tribulação. Agora, sabemos que haverão pré-tribulacionistas que vão falar assim, ah não, mas a grande tribulação é a segunda metade. Mas, principalmente no que se refere à escatologia, nós emitimos opiniões pessoais, emitimos, às vezes, conjecturas teológicas, mas devemos sempre ser o mais bíblico possível justamente por essa questão. Porque, inclusive, se você admitir que a grande tribulação e a ira são só a segunda metade dos sete anos, então faz muito sentido que o meso ou o midi estejam certos. E claro que nem é uma questão aqui, então, a grande questão é falar que eles estão errados. Não! A grande questão é ser bíblico. E nos selos já está chamando os sete anos de grande tribulação. E aí eu chamo atenção. Eles falam assim, ah, não é a questão então dizer que estão errados. Não! É só a questão dizer que existem muitas linhas, existem tantas quantas linhas a pessoas, justamente às vezes porque a Bíblia nem sempre é a régua para medir. Nem sempre é. É isso. Você sabe que hoje à tarde eu conversei com a irmã Elma, é uma professora de escatologia também, eu já estou tentando fazer a ponte entre eles, entre vocês, pastor Rodrigo, e eu perguntei para ela irmã Elma, o que a senhora acha? Eu tomei a liberdade de falar do nome dela, falei para ela que ia dizer, o que a senhora acha sobre esse assunto? E ela me trouxe uma comparação muito interessante, que eu acho que entra um pouco na tipologia, pastor Rodrigo. Ela falou assim, olha, você lembra das dez pragas do Egito? As três primeiras pragas atingiram a todos, tanto as pessoas do Egito, quanto ao povo de Deus, hebreus. Mas, sete pragas, o Senhor livrou o povo de Deus. Então, ela me fez refletir um pouco sobre isso, e nós vamos sofrer, como estamos sofrendo, todos nós temos, tem refletido em nós tudo o que tem acontecido no mundo hoje em dia, mas o Senhor nos prometeu nos livrar da ira vindoura, a Bianca deu uma travadinha, não deu? Opa, voltei? Voltei? Voltou. Tá certo? Então, eu tomo licença de falar no nome dela, porque não fui eu que cheguei a esse entendimento, mas tomo licença de pegar emprestado. E eu creio que o Senhor realmente tem preparado pra nós esse tempo, a gente vai sofrer um pouco, como temos sofrido, mas da hora da ira o Senhor vai nos livrar. Então, eu concordo aqui com os irmãos que estamos no princípio das dores. Eu tenho um coleguinha aqui. e... Só um minuto. Desculpa, gente. Ele veio me dar boa noite. Que bênção, né? É, meu fofinho aqui. Então, então é isso. Eu queria que vocês, de repente, comentassem um pouco a respeito disso. Não sei se faz tão necessário, né, se comentar sobre isso. Mas o que eu posso perceber é que tem várias profecias aí que se encaixam nesse princípio das dores. Várias profecias sendo cumpridas em vários pontos do globo, vamos dizer assim. Lá no meio dos muçulmanos, eu tenho percebido que muitos estão se convertendo. Muitos estão vindo pra Cristo. Podemos dizer que ali está acontecendo um avivamento. Aqui na Igreja Ocidental, a gente percebe um grande afastamento da verdade do Evangelho. Então, a gente pode chamar que aqui a gente pode estar vivendo uma apostasia, o engano, falsos mestres, perseguição terrível na janela 1040, como a gente já comentou numa live anterior. Cristãos sendo mortos, perseguidos, perdendo tudo, perdendo famílias. A gente tem vivido esse período hoje, agora, tem campos de concentração pra cristãos e afins, né, hoje, no nosso período. Guerras, rumores de guerras, o pastor Martino sabe muito bem, tem nos alertado muito sobre isso. a gente está vivendo um período de uma intensa movimentação bélica, especialmente ali no Oriente Médio, né? Então, meus irmãos, eu passo a bola de novo aí pra vocês. Muito bom, muito bom. Deixa eu pegar um ganchinho aqui e devolvo pros dois ali. Essa questão das profecias, de compreender essas coisas, isso traz uma outra coisa que nós falamos que o princípio das dores é marcado por perseguição, é marcado por apostasia e é marcado por um falso ensino, por engano. Aí leva pra esses seus comentários, Binha, quando você fala da questão dos muçulmanos, apostasia aqui, avivamento lá, eu acho até que o pastor Martino teve uma fala dessa numa das nossas lives pra trás. Porque o pessoal falou assim, gente, mas no final dos tempos não haveria avivamento? Isso é outra coisa que é uma bronca que eu dou em sala de aula dos alunos com quem eu tenho liberdade, que a matéria aqui dura um ano. Então, eu falo assim, irmãos, que eles não se pautam pela Bíblia. Os dois, Ricardo, têm total liberdade pra discordar. Mas se eu, se não me engano, o pastor Ricardo Martino fez uma fala dessa numa live pra trás, referente ao que eu vou dizer agora. Não existe avivamento global para o final dos tempos. O que existe, o que pode haver agora, é um avivamento individual, avivamento em locais, conforme locais que estavam completamente fechados para o Evangelho, agora se abrindo e aquelas pessoas se convertendo e havendo um mover do Espírito. Mas não um avivamento em todo lugar, tanto é que a Igreja Ocidental está muito apagada. Quando nós olhamos para o Isaías 29, 21, ele diz que no final dos tempos o homem seria condenado por causa de uma palavra, por causa de ter uma opinião bíblica, por causa de ter uma opinião verdadeira. E a Igreja Ocidental não consegue se levantar. Haja vista, a Loire não tem o cunho de ser político, não tem a menor intenção, mas haja vista cristãos defendendo as escorrentes políticas que não faz sentido se essa fosse a régua. Então eu não quero entrar em direita, esquerda, não é nada, não é a minha intenção. A minha intenção é só dizer o seguinte, como é que pode ter um cristão que defende uma coisa que vai contra a Escritura? A única explicação é que ele não conhece a Escritura. E é o que nós estamos vivendo hoje. Então uma outra marca deste princípio das dores, agora vocês estão vendo, eu não sei se os três vão ter essa impressão que eu estou tendo. Eu tive isso antes e agora para mim está mais claro. olha como que quando as perguntas vão aparecendo fica evidente como que é importante esclarecer que história é essa de princípios das dores. Se ela é a tribulação, a quais profecias ela está atrelada, se no final dos tempos teria avivamento, o grande avivamento de derramamento do Espírito vai ter quando os judeus buscarem, se voltarem para Jesus no final da tribulação. Mas isso aqui é assunto para a nossa outra live que é sobre as duas testemunhas 144 mil, na verdade. Bom, então, uma outra marca é que não há um avivamento coletivo, um derramamento do Espírito sobre toda a carne neste momento. Não é isso, pastor de Martino? Pode seguir aí comentando. O que eu diria, pastor Rodrigo, que existe uma grande apostasia generalizada. Estava falando do Ministério Behold Israel, o professor Amir esteve agora na Europa, assim, como está frio o negócio lá. A Europa é um gelo. Então, assim, eu não vejo avivamento, como a irmã Bianca disse, tem muçulmanos se convertendo, vários, porque as pessoas estão sonhando com Jesus. Os árabes estão sonhando com Jesus. mas eu vejo uma grande apostasia. Tudo que a gente está encontrando são questões de esfriamento e avivamento esporádicos. Esporádicos. Essa é a minha situação. Eu narrei também algumas questões, mas antes de entrar nessa informação, eu queria dizer que o ministério de João Batista, ele começa em 26 d.C., três anos e meio de ministério, e Jesus termina com três anos e meio de ministério, dando sete anos. E o professor Derek Walker fala brilhantemente sobre esses sete anos de tribulação, que é exatamente os três anos e meio que foram, pegaram em pedras e tiraram a cabeça de João Batista, não rejeitaram o ministério de João Batista e rejeitaram o ministério de Jesus. Então, na realidade, esses sete anos de tribulação é meio que retroceder para que os judeus possam, agora sim, aceitar aquele que foi transpassado. Então, não adianta tentar colocar princípios de dores no meio da tribulação, que a tribulação é uma coisa totalmente separada, e é uma daquelas semanas, das setenta semanas de Daniel, que o anjo vem e entrega a palavra para Daniel e fala sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, não adianta tentar desvincular de setenta semanas proféticas, sessenta e nove daquela uma que ainda que é a tribulação. Então, as pessoas tentam de alguma maneira colocar os princípios de dores dentro daquilo que é totalmente separado, que é uma coisa seríssima, que Jesus disse que se não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Então, as pessoas falam, não, mas é que a igreja sofreu perseguição nada, absolutamente nada comparado à tribulação, o que há de vir com as dores de Jacó, o dia do Senhor da Ira. a humanidade nunca viu isso, nunca, nunca. Era esse o meu comentário sobre isso. O pastor Israel Dias, só fazendo um parênteses, o pastor Israel Dias pegando caramba na sua fala, ele comentou aqui que as pessoas argumentam que os apóstolos, as pessoas do passado, Deus não poupou eles, porque que pouparia a igreja da tribulação. O raciocínio dele foi lógico e bacana demais pegando o gancho em você. Ele disse assim, poupou sim, porque a grande tribulação não aconteceu. Então os apóstolos, todos os outros, foram livres da grande tribulação, ainda que livres pela morte. Mas foram, porque ela ainda não aconteceu. O raciocínio lógico, super chique, inclusive baseado em Isaías 57, 1 e 2, que diz que Deus arrebata o justo antes que o mal venha. E ninguém considera isso em seu juízo, que Deus livra o justo do mal. Brilhante, pastor Israel, brilhante, muito bem. Pastor de Martins, desculpa aí fazer o parênteses na sua fala, pode continuar ou passar para o Souza. Queria passar para o Souza, porque a gente precisa saber os tempos que nós vivemos. Quando o certo virou errado e o errado virou certo, peraí, tem alguma coisa, eu me converti quando eu tinha 35 anos de idade, mas nada comparado com o que a gente está vendo em termos de o mundo está de cabeça para baixo. não existe precedente na história para Mateus 24, 21 e Daniel 12, 1. Não existe. O que nós temos que entender é isso, o que o povo tem que entender é isso. Já se falou muito de desgraça, de destruição, cidades inteiras já foram destruídas, mas nada disso se compara ao que ainda virá, porque o que ainda virá é uma somatória de forças humanas, terrenas, sobrenaturais, cósmicas, pense, é uma fusão de forças que nunca houve precedente na história. Mas, acerca dessa visão, mestre Rodrigo, que você coloca, eu que defendo essa postura de que não existe avivamento global e sim individual, que é o que Deus vem provendo, como disse a Bianca, como o mestre Martino também já referendou, a gente vê muita gente se convertendo no Oriente, a gente vê muitas situações assim, não é por movimentos, não é por estádios cheios, contudo, contudo, a gente sabe que existe um grande projeto no Cefã, no Christ for For All Nations, para nos próximos dez anos chegar a um número absurdo de conversões e eles têm feito isso. Agora, isto não é avivamento, isto é evangelismo. Há um avivamento, pessoas estão sendo trazidas à vida, óbvio que estão sendo trazidas à vida, a vida em Cristo Jesus, mas isto é trabalho de um evangelismo, porque o avivamento que realmente vai acontecer com um valor histórico é aquele que está relacionado a Ezequiel 37 que vai acontecer com a nação de Israel. Ali vai acontecer um verdadeiro avivamento. Agora, infelizmente, o resto do mundo cristão vai se perder aí na história. Em relação a uma questão que o mestre Rodrigo falou, que só para eu pegar um pouquinho de cada um, porque não era a minha resposta, eu tenho uma resposta para aqueles que dizem, ah, mas a igreja, inclusive, tanto no canal, lá, nos meus estudos, eu também falo sobre isso. Há uma explicação que eu uso, pode ser até simplória, pode ser simples demais, mas teologicamente ela é válida, que tem base num texto que a nossa querida Bianca já citou hoje, que é Jeremias 37. qual é a razão, qual é o motivo, já que a igreja passou por tribulação, já que o povo de Deus sofreu em toda a sua história, estamos falando do povo de Deus e igreja, toda a sua história, toda a sua existência e igreja. Os judeus vão continuar até Deus tratar com eles no tempo oportuno, e o tempo oportuno é esse que virá na tribulação. Então, qual é a minha resposta? É muito simples, muito simples. Por que que Deus pouparia a igreja desse tempo? É porque ela é merecedora? Não. A resposta é um não bem grande. É porque não é para a igreja esse tempo. A resposta simples é essa. O tempo é angústia para Jacó. Não é porque a igreja mereça, porque ela é boazinha, porque ela é santa, porque ela tem todas as características e ela é alvo do amor de Deus. Não. Alvo do amor de Deus são todos. mas a igreja termina a sua trajetória no arrebatamento. E aí começa novamente a tratativa de Deus com a nação de Israel. E perceba uma coisa, perceba uma coisa, uma coisa que eu tive que ouvir alguns, tive que ouvir alguns especialistas em Israel moderno, porque a gente que não vai lá, eu gostaria até muito de ir o ano que vem, não sei se vou poder, viu, Rodrigo? Mas eu gostaria muito. Mas eu fui ouvir algumas pessoas do Israel moderno, sabe? E sabe que conclusão eu cheguei? A maioria do povo em Israel não é fiel, gente. A maioria do povo em Israel é pervertido espiritualmente. Israel, o misto judaico de hoje, é diagnósticos com ateus e há uma mínima população ortodoxa que é fiel aos preceitos de Deus. O que cumpre cabalmente o tempo pelo qual a tribulação virá? Não é porque há um judeu fiel em Israel. Não, é porque há um judeu infiel, é porque há tempo de incredulidade para que Deus possa... Exatamente. A igreja aceitou a Cristo, quem não aceitou foi os caras que ficam lá no muro da lamentação, cara. A igreja aceitou. Exatamente. Então eu vi esse aspecto e eu achei esse aspecto fundamental para nós entendermos o porquê e a tribulação vai ser instaurada em relação aos judeus. Porque os judeus fiéis, o verdadeiro Israel, Deus vai preservar, percebam isso. Porque a gente falou muito, inclusive no grupo, sobre a festa, a reunião, a questão da festa das trombetas, e eu gosto muito de olhar para a festa dos tabernáculos, porque a festa dos tabernáculos para mim me remete ao ajuntamento. Mas percebam que esse ajuntamento de fiéis, ele não vai acontecer no início. Ah, mas peraí, então aí a profecia da parábola não é válida. É lógico que é válida, a nação já nasceu. Se é com um povo fiel ou infiel, não importa. Não importa. A figueira floresceu. Agora, o povo fiel que Deus vai preservar para o milênio, esse povo está sendo preservado. Ó, a mulher que será alimentada no deserto por mil duzentos e sessenta dias, esse povo o que é? Qualquer um? Não. Esse povo se foi preservado e se será alimentado, seja em Petra, seja em Bosra, seja no deserto, seja em caverna, seja lá onde for. Deus vai preservar um remanescente absolutamente fiel, além daqueles que se tornarem fiéis durante o tempo de tribulação, durante o tempo de tratamento de Deus. O que isso quer dizer, então, para nós? Nós temos que entender que dias virão muito próximos do arrebatamento e do período de tribulação em que exatamente esses enganadores e esses que virão promovendo heresias, promovendo uma série de situações tanto no mundo cristão quanto no mundo judaico, eles têm que ter matéria-prima para trabalhar. Eles têm que ter material humano para trabalhar e o material humano são aqueles que facilmente se desviarão ou aqueles que hoje já mantêm uma condição de incredulidade como o caso de Israel. O Israel hoje é incrédulo, gente. Deus vai precisar, percebam só, nós falamos sobre isso recentemente, Deus vai precisar uma manifestação sobrenatural de livramento para Israel no conflito da coalizão de Magog. E ainda assim, percebam isso, ainda assim, o tempo de engano vai estar florescendo porque Israel não perceberá. O grande livramento de Deus. Olha que forte, pastor Souza, Zacarias 13, 8, em toda a terra diz o Senhor, dois terços delas serão eliminados e morrerão, mas uma terça parte irá sobreviver. Fortíssimo. Fortíssimo. Concordando com esse texto do Martínio e com essas palavras do Souza, deixa eu fazer um parêntese também e já devolvo para o Souza. é que o Ezequiel 36, o 36, 22, diz assim, concordando que você está falando que o povo lá está em apostasia e tal, mas Deus está preservando. Diz e, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde postes. No 32, ele concorda, não é por amor de vós. Fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus, envergonhai-vos e confundi-vos por causa de vossos caminhos, ó casa de Israel. Então, Deus preserva o povo, Deus atua sobrenaturalmente, mas não porque eles estejam tudo convertidos, crente na bênção lá. Não, está igual o Souza está falando. Eles estão afastados, mas Deus prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, prometeu a Jacó e confirmou em Moisés. Então, Deus está sendo fiel à sua palavra. Pastor Souza, de volta aí com a sua fala. Exatamente. Não, só para concluir é muito simples, vou voltar ao início. Infelizmente, gente, vivemos tempos e quando eu digo esses tempos, esses tempos valem tanto para a igreja quanto para Israel. Embora nós não os substituamos e embora nós tenhamos um tratamento muito diferente, nós somos noiva do Cordeiro, Israel a esposa de Deus, então são tratamentos muito diferentes, muito diferenciados, embora Deus tenha dado carta de divórcio para eles, exatamente para que depois ele possa voltar ao relacionamento com eles e a tratar com eles no tempo de tribulação. É como eu vejo. Mas Jesus, Jesus, para mim, qualquer palavra que ele tenha dito é inequívoca. Jesus sempre falou em relação à sua vinda, que não significa só o tempo da parosia, como o tempo do primeiro advento até o segundo advento. É como eu vejo. Eu considero o tempo da vinda do Senhor desde o Messias Salvador até o Rei Libertador. Sempre, sempre, sempre ele fez alertas e pelo Espírito Santo ele deixou essa convicção no coração de homens como Paulo, Pedro, João, alguns que me a mente que deixaram isso muito claro desse período. E quando Paulo, Pedro e João escreveram, eles não escreveram no ano 2000, eles escreveram no primeiro século. Então vejam como esse negócio vem caminhando há dois mil anos. Sim. Engano, sedução, tempos terríveis que envolvem, que mexem com a psique, com os aspectos psicoemocionais humanos e até do próprio conhecimento. E a Bíblia diz, se possível, no tempo de tribulação, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Não vai ser possível, por quê? Porque vai ser um tempo encurtado, vai ser um tempo menor que Deus estabeleceu para que não haja destruição total, senão nenhum terço da humanidade sobreviveria. Eu acho que é menos de um terço porque nós sabemos que depois no Armageddon, quem tiver a marca, tivo salu. Quem tiver a marca, au revoir. Não tem jeito. Ah, mas, pastor, você está brincando com uma coisa séria? Não, estou brincando com uma coisa real. Quem tiver a marca, não tem boas de volta. Não tem. Infelizmente, não tem. Ah, mas isso é muito triste. Não, isso é terrível, gente. Mas foram blasfemos. Foram pessoas que se renderam à sedução, ao engano e à sedução do anticristo. Esse cara que aparece no cavalo branco logo no início da abertura do primeiro selo. Agora, ah, mas espera aí. Deixa eu me lembrar de uma coisa, respondendo ainda a questão do Davidson. Há uma maneira de a gente conseguir identificar em outros textos bíblicos o princípio das dores? Eu acho que sim. Quando nós olhamos para as cartas enviadas às igrejas da Ásia, que no todo da sua mensagem é uma mensagem a toda a igreja em todo o tempo, em todas as épocas até a nossa época. Excetuando-se o quê? O fato de que há duas igrejas, duas igrejas, como a Filadélfia e a Esmirna, que são igrejas que não recebem repreensão, todas as outras recebem repreensão e essas outras que recebem repreensão caracterizam exatamente uma igreja que está vivendo no princípio das dores. Muito bom. Essa é uma leitura que eu também faço. Muito bom. Então é o tempo da igreja. Ao princípio das dores ainda é o tempo da igreja. Percebam isso? Agora, as dores e a tribulação? Não. Não é mais o tempo da igreja. Aí é o tempo de angústia para Jacob. Irmãos... Acho que me estendi um pouco, né? Foi bem, me estendi um pouco, Bianca. Pode se estender. Foi bem isso. Pensando nas contrações de parto, quando uma mulher está para dar à luz, primeiro começa a ser mais espaçada, depois, quando está chegando perto do nascimento, as coisas vão... A dor se intensifica e o período de tempo é mais curto. Então tudo fica muito mais agitado, digamos assim. A gente pode perceber que do século 20 para cá a gente está vivendo guerras e rumores de guerras como nunca houve em toda a humanidade. É na nossa geração isso. A gente teve duas grandes guerras. Eu fico... Às vezes eu fico pensando, gente, como será que os cristãos... O que os cristãos daquela época pensavam? Porque tinha Hitler, tinha campos de concentração, tinha um extermínio de judeus e de outras minorias. Eu fiquei pensando comigo, gente, eles deviam achar de fato que era a grande tribulação ou que Jesus estava para voltar. Só que a figueira não tinha florescido ainda, certo? Quando nós olhamos para Israel. Floresceu, inclusive, depois disso como que um grande milagre do Senhor, uma intervenção lindíssima de Deus na história. Então, olhando para isso, hoje, nos nossos dias, a gente vê... Eu esqueci o número, irmãos, eu devia ter anotado, mas não consegui. Só em 2020, de 2020 para cá, não sei quantos mil judeus voltaram para Jerusalém, voltaram para Israel. É um grande sinal, um grande sinal. Agora, falando com foco só nas dores de parto, no princípio das dores, eu quero passar aí para vocês a questão dos acontecimentos. Porque talvez os nossos irmãos não estejam por dentro do... A gente cavuca, né? A gente esmiúça essas coisas, a gente vai nos portais que falam, estão falando sobre isso, porque a grande mídia obviamente não fala. Mas eu quero agora pedir para os irmãos, especialmente, acho que o pastor de Martino aí, ele tem aberto muito os nossos olhos quanto a isso. Ele fez uma listinha ali, esqueci o número. Travou, gente? Ou voltou? Já não voltou. Né? Então, pastor Luiz, passo aí para vocês novamente, para a gente começar a falar então, não sei, pastor Rodrigo, se eu estou me adiantando muito, mas você vai me corrigindo aí, por favor. Dos acontecimentos, o que tem acontecido nesses dias aqui? Pode ir subir aqui para o pastor de Martino, porque ele fez aquela lista que ele já chamou nossa atenção. primeiro eu queria chamar a atenção para a primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, ele diz, quando andares dizendo paz e segurança, em espanhol, paz e seguridade, eis que sobrevirá, repentina destruição, como vem as dores de parto, a mulher que está para dar à luz e de modo nenhum escaparão. Tremendo isso, tremendo, isso é muito forte. Então, às vezes, você pode ter uma sensação de paz e segurança, e aí vem a destruição. Israel vive esse período, ela tem feito acordos de paz com vários países, que seriam impensáveis alguns anos atrás. Então, eu só queria chamar a atenção para a primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que é um tema importante. Agora, voltando à questão de uma listinha, eu fiz algumas coisas que nos remete a prestar atenção, e o grupo de escatologia vai falando um pouquinho sobre isso ao longo do tempo. Então, tecnologia muito avançada. Você nota uma tecnologia de ponta, e é um, você vê em Daniel, Lucas, 21, algumas coisas nesse sentido. Você tem Israel como um grande sinal. A volta dos judeus para Israel, hoje são 8 milhões de judeus. Hoje, são muito mais judeus do que Hitler matou na Segunda Guerra Mundial, que foram 6 milhões de judeus. Agora, Deus utilizou até a guerra para que a figueira tivesse dado flor, porque, através da Segunda Guerra Mundial, as nações ficaram constrangidas e falaram, tudo bem, Israel, você tem que ter um lugar para que não aconteça um holocauste novo. Então, Deus, até nessas mazelas da humanidade, Ele cumpre a sua promessa. Isso é tremendo, gente. E aí, volta dos judeus, hoje são 8 milhões. As nações europeias se tornando a União Europeia, é um grande sinal para mim. Imoralidade, crescimento da imoralidade total, umas coisas inadmissíveis que você vê, eu fico até constrangido, cara. Às vezes, ver algumas coisas na televisão. Materialismo, meu livro, meu carro, minha casa, eu, eu, eu. É um negócio, assim, muito forte. Seitas, nova era, muitas seitas, surgimento de várias seitas e vários falsos messias. O bem se chamado de mal e o mal se chamado de bem. Aumento das drogas. Antigamente, não existiam tantas drogas como existem hoje, sintéticas e tantas outras. sinais nos céus, alguns sinais que a gente tem notado nos céus. Falsos cristos, já falei. Apostasianais, igrejas. Esse é muito forte, muito evidente. Perseguição aos cristãos, guerras, rumores de guerra, fome, peste, epidemias, aumento de terremotos, o hebraico sendo traduzido, voltando a ser uma língua. E Ezequiel 38, 39, é um passo a ser cumprido. e a tradução da Bíblia para várias nações. Eu listei pelo menos 20 evidências de que é óbvio. Qualquer um pode ver onde é que nós estamos. E, by the way, o grupo de escatologia fica falando sobre isso o tempo inteiro para que as pessoas despertem. Desperte, olha você que dói. Põe a tua vida em ordem, meu irmão. Vamos nessa. Está próximo. Um arrebatamento. Souza? Então, concordo plenamente. Tirando as notícias que a gente vem ouvindo, tirando as notícias que a gente vem ouvindo, obviamente que elas são bons indícios para reflexão acerca desse tempo, eu quero destacar aqui ainda algumas coisas que vale a pena acrescentar aí. Não sei se acrescentar ou fazer coro com a lista do do mestre Ricardo Martino. Eu vou sempre partir disso. Vocês, nos meus discursos, sempre vão me ouvir falar nisso. Uma das grandes características é o tempo de engano. Associado ao tempo de engano, concordo com o que ele disse, nós vivemos tempos de muitos escândalos. Nós, na verdade, vivemos tempos difíceis como os tempos de Noé. E me parece que nos tempos de Noé, geneticamente, umas coisas um tanto ou quanto absurdas, que vale destacar e que a gente vê que hoje a ciência e a tecnologia tentam resgatar. Eu sei que existem experiências na área genética que pendem ao absurdo. Nós já achamos quando clonaram a Dolly que a coisa já não, já seria brincar de Deus, mas hoje em dia o pessoal não está brincando de Deus, o pessoal quer ser Deus. Essa que é a grande realidade. Então, nós temos que levar isso também, nós temos que levar, perdão, nós temos que levar isso também em conta. Outra coisa que nós temos hoje, e isso aí a gente não fala porque já faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, é esse tempo. eu fui da área técnica durante muitos anos da minha vida e fui da área de telecomunicações e eu trabalhei muito com o que hoje nós temos, eu trabalhei ainda até a época do lançamento da terceira geração de telefonia móvel. Mas, eu me lembro que no meu tempo de área técnica, no meu tempo de início de engenharia, a gente já trabalhava com experiências holográficas. veja, naquele tempo, isso eu estou falando da década de 70 para 80. Percebam isso. Houve uma época quando lançaram, na época que lançaram aquele famoso processador Z80 e o 8080 que ninguém imaginava, sabe, quando a IBM lançou o primeiro computador eram andares, um computador eram andares. Percebam isso. Hoje, você pega e você tem na palma da mão um computador talvez tão poderoso quanto aquele. E hoje, já se fala na famosa computação, famosa não, mas atual, computação quântica, física quântica, etc, etc, que vai atravessar as raias de conseguirmos chegar à partícula mínima ou então de criar, chegar, já existem experiências. Estou falando uma linguagem técnica, mas quando alguns ouvirem isso vão entender. Se criar o átomo. Percebam isso. O átomo é partícula mínima para a criação da matéria, mas alguém já está na experiência de tentar criar a partícula. E temos o acelerador CERN, uma série de coisas acontecendo no mundo onde a gente vê a evolução da ciência e da comunicação chegando a pontos extremamente exacerbados. Então, hoje, nós temos o cenário propício. Aquilo que eu acreditava lá na década de 80... Gente, nós chegamos a fazer peça de teatro onde a gente colocou a marca da besta era um código de barra na testa do caboclo. Vocês têm uma ideia. Mas era a noção que nós tínhamos naquela época, início da década de 80. Agora, hoje, a coisa está indo muito além de todos esses detalhes. E hoje, a gente nem considera mais isso em si como uma marca e sim como uma associação de crença e sistema juntos. Alguns desses aspectos. Talvez outros aspectos que a gente possa destacar nesse período aí é exatamente resgatando um pouquinho da fala do Martino no início, inversão de valores. Aqueles que ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal. A questão dos juízos inequívocos. Hoje, nós vivemos num tempo onde daqui a pouco nós vamos ter medo de pensar, porque hoje já estamos com medo de falar. De qualquer coisa que nós falarmos poderá ser usada contra nós. Então, esse é um outro problema. Um outro processo dentro desse é o chamado da negação a negação dos valores. Os valores familiares não são mais válidos. Os valores éticos, morais, os preceitos bíblicos não são mais válidos. Eles precisam ser negados. Precisam ser negados. Hoje em dia nós vivemos um tempo de tanta confusão que gente teoricamente intelectualizada e letrada não sabe diferenciar um estado laico do laicismo. Não sabe diferenciar um laicismo negativo do laicismo positivo. Não sabe por exemplo diferenciar o que a França quis implementar em termos de laicismo e o que acontece no Brasil em termos de laicismo. O que hoje a gente vê nessa questão dos valores tentando se implementar é a questão de que onde há o estado laico confundindo-se com o laicismo que seja um laicismo negativo. Onde você não tem mais direito nem liberdade de culto. Ah, não, você pode cultuar quem você quiser desde que você fique dentro da tua casa e no porão. Eu já estou usando a figura do porão para ser o lugar mais escondido da casa para ninguém saber e ninguém ouvir. Tem que se acabar com esse discurso que Jesus existe, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Então percebam, eu trouxe isso à tona, gente, porque isso é algo de acordo com o que a Bianca, nossa irmã Bianca, citou, que a gente está vendo acontecer debaixo das nossas barbas, nos nossos olhos, a luz do dia. E eu não vejo uma igreja tomando posição. Esse é meu... Bom, pode... Eu queria que o pastor Souza, ele desenvolvesse um pouquinho mais a questão da figura, como ele é engenheiro. outro dia eu vi uma figura de um dragão em um evento na China, pulando dentro do estádio, as pessoas se assustavam com aquela imagem produzida. Eu queria que o pastor pudesse desenvolver um pouquinho mais essa questão, porque eu creio que na época da tribulação, essas imagens vão aparecer aí no céu falando, olha, você vai ter que tomar, ter a marca, senão você não vai comprar, não vai... Vão assustar pessoas desavisadas. Então, eu queria saber qual a experiência do pastor nesse sentido aí, dessas figuras. Exatamente. Eu quero ver se eu consigo resgatar aqui, para dar um respaldo bíblico a isso, a figura do... Acho que segundo a Tessalonicenses, no capítulo 2, se não me falha a memória, quando fala do anticristo, porque já é o ministério da injustiça e tal, acho que é esse aqui, a partir do versículo 11, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que o detém, que o resiste, não vou entrar nesse mérito agora, nem é o nosso alvo, mas então será revelado o inico, o inico é aquele cara de anomia, que vem do sem lei, o inico é alguém sem lei, sem regra, e muito menos dado as leis do Deus nos seus pais, e aí o Senhor diz que ele será desfeito, mas o texto continua, e aqui que eu quero respaldar, referendar o que eu vou falar, a esse, a esse quem? Anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia, ou traduzindo a ação de Satanás, com todo, aqui que entra um detalhe, percebam isso, o texto bíblico já revela os princípios que hoje tecnicamente nós já podemos explicar, com todo o poder, porque nem sempre poder é sinônimo de que se tem poder, e sim, uma demonstração desse poder, e aqui vem a chave, e sinais, e prodígios de mentira, falsos sinais, ilusões, produções técnicas, cinematográficas, possíveis criações, e obviamente serão criações tecnológicas, que vem com todo engano da injustiça, para os que perecem, percebam isso, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que eles possam ser julgados todos. É aqui que eu vejo exatamente isto que o mestre Martino me questionou. bom, vejam bem, hoje é muito simples, nós tivemos aí, acho que aquele Secada também, há um tempo atrás no show, eu tenho um vídeo, inclusive eu tenho esse vídeo, porque eu sempre gostei muito do Elvis Presley, gosto do gospel do Elvis, tem algumas músicas que são distorcidas em algumas questões, principalmente The Miracle of the Rosary, que é uma música dele, que é uma outra questão, mas tem muita coisa boa ali e eu lembro de um show onde aparece a filha dele cantando com ele. Sim. Esse show... Por aí. Exatamente. A isso, a essa tecnologia, gente, nós chamamos de holografia. Holografia, isso. Holografia. Ela pode ser, houve um tempo que eu estudei, pelo menos até a época bidimensional, mas hoje nós já podemos criar, já é possível criar por tecnologia isso que apareceu essas imagens no céu, essa questão que aconteceu lá na, até numa das Olimpíadas, são imagens que podem ser criadas na China, são imagens que podem ser criadas de forma tridimensional com uma realidade impressionante. Isto, queridos, é tecnologia. hoje em dia, com feixes, com laser, com espelhos, com produção de projeção, sem precisar ter um fundo específico, o próprio céu pode ser o fundo, é possível se criar, sim, imagens. Tecnicamente, aquela questão do abominável da desolação, a imagem da besta a qual foi dado o poder de se comunicar, de falar. Aí, há várias conjecturas em cima disso. Pode ser simplesmente um robô, hoje em dia, a tecnologia robótica, vocês sabem que ela está extremamente desenvolvida, a tecnologia robótica está tão desenvolvida, recentemente, não sei se foi na China ou no Japão, as pessoas já podem ir no templo budista onde o monge é um robô, se ajoelham diante de um robô. Percebam? Tem gente casando com robô. Sabe aquela história dos aplicativos de celular que mantém as pessoas grudadas? Tinha um, não me lembro agora o nome, que tinha que ficar alimentando, fazendo dormir, porque ele chamava atenção, era um joguinho, um negócio. Acho que é o Tamaguchi, eu acho. É uma coisa assim. Nunca fui muito ligado nesse lance, mas esses exemplos que eu estou trazendo para nós é para mostrar como a tecnologia hoje pode produzir um realismo tão grande, tão absurdo, que vai enganar com certeza muita gente. Vocês podiam, inclusive, pastor Ricardo Souza, podia mandar esse link desse show lá no grupo, porque eu quero ver, eu não vi. E esse vídeo que o pastor de Martino também falou do dragão, eu fiquei muito interessado em ver. Queria muito ver, queria que vocês colocassem no grupo. Inclusive, pastor Souza, o pastor Urias Júnior colocou o seu link aqui, o link que você falou que explica, Matheus 24, ele colocou, eu agradeci, não sei se você viu aqui nos comentários, ele colocou que podia botar lá no grupo também esses três, eu quero ver esses três. Ainda aproveitando vocês e só fazendo um gancho nesse negócio da tecnologia, o Daniel 12,4 falou que a ciência ia se multiplicar. E o Apocalipse 13, do 13 ao 15, diz, também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Esse fazer fogo descer dos céus pode ser através desse holograma, dessa holografia, por isso que eu falei que eu quero ver essas questões. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Eu acredito muito, eu desculpe fazer esse parênteses, mas é porque vocês mexeram num ponto lá no início da fala de vocês dois sobre as questões genéticas, até o pastor Carlos Souza que deu uma ênfase maior. Eu acredito que naqueles tempos de Nimrod, nos tempos do Gênesa Líbia, naquele período para trás, eu acredito que houve muita ação de coisas bizarras, genéticas, vocês falaram aí do átomo, eu acredito, isso aqui é uma particularidade, deve ter sido o Satanás que ensinou para esses cientistas aí como é que desenvolvia o átomo no sentido da bomba e dessas coisas todas. Pode ser, pode não ser. Eu acredito que essa multiplicação do saber, ela é plano de Deus, Deus queria que a ciência se multiplicasse, que essa coisa acontecesse. Sim, agora, a ação do maligno conhecendo as questões de um modo sobrenatural, intervindo para que o homem atinja um ponto de tecnologia e de saber a ponto de pensar-se Deus e então criar até essas imagens e esses hologramas, projetar cidades no céu e dragão e isso e aquilo e essa imagem falando pode bem ser um holograma, um clone, porque vocês falaram em Dolly, em Ovelha Dolly, eu me lembro que eu escrevi um artigo sobre a clonagem há uns 10 anos atrás, ou 15, e aí eu falava sobre isso, olha gente, a questão não é mais se vai poder clonar o homem ou não. A questão agora para a legislação do cristianismo é como é que você vai evangelizar e como é que vai conversar com o clone. Aí dentro do artigo eu até proponho dizer que olha, você clona a aparência do sujeito, não clona a alma, né? Então o cara pode ter até a aparência do outro, mas é uma outra alma, por isso eu até sou o traducionista cristão. Até, esse é um dos ramos da escatologia para o povo que está nos assistindo aí, que são a ideia de criacionismo. Se Deus cria uma alma toda vez que um casal tem um relacionamento sexual e o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ou se nesse momento é que cria-se uma alma. Eu acredito assim, que Deus outorgou a autoridade ao homem, Agostinho, alguns pensadores, teólogos, acreditavam assim, que Deus outorgou a autoridade ao homem para toda vez que ele vai se multiplicar ele cria um outro ser à sua semelhança no sentido físico e espiritual. Mas eu estou dizendo isso para concordar com os dois, que o saber, a ciência, o holograma, a clonagem, a robótica, tudo isso, inclusive, eu sou um cinéfilo, eu adoro cinema, adoro Hollywood, filmes, mas eu não me engano, eu creio mesmo que Hollywood, o cinema, os filmes vão ser um grande mecanismo de projeção do anticristo. Esses filmes Guerra dos Mundos com o Kenyon Reeves, aliás, com o Tom Cruise, aquele outro lá do Fim da Terra com o Kenyon Reeves, eu acredito que isso tudo aí ia para projetar nas nossas, né, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, tudo isso é para incutir nas nossas mentes, sim, a ideia de um ser extraterrestre, afinal de contas, o pastor de Martino já falou da Nova Era, lá do Maitreya. O Maitreya é um ser que vem de outro planeta na Nova Era, ele evoluiu em outro planeta e ele vem, mas ele só vem depois que a sua nave, que está aí, já encostada no planeta Terra, transportada aqui àqueles que têm uma mente muito bitolada, que são monoteístas, e que então estão atrapalhando a sua manifestação. Só depois que a sua nave teletransportar eles para outro planeta é que ele vai se manifestar. Então, olha como que às vezes os ensinos de Nova Era, por exemplo, eles casam bem direitinho com o cristianismo, né, devolvendo aí. Eu vejo também a questão das duas testemunhas, quando elas estão pregando na tribulação, que as pessoas vão trocar presentes quando as duas testemunhas foram mortas. Haverá uma alegria tremenda, porque eles estão pregando justiça, juízo, verdade de Deus, e as pessoas não gostam disso, não querem ouvir isso. Por isso que elas trocam presentes quando as duas testemunhas são arrebatadas, são mortas. Eles se alegram. E eu creio que no arrebatamento da igreja, muitas pessoas vão falar assim, até que enfim, cara chato, tipo, então eu acho que vai acontecer isso. O cara ficava falando de Jesus o tempo inteiro, sai do meu pé, não quero ouvir isso. Então, eu entendo disso e também depois do arrebatamento, eu vejo a manchete nos jornais, extra, extra, foram abduzidos. Muita gente falando de OVNI agora, então certeza que vão falar sobre isso. Mas outro ponto também importante que a gente não pode agora, eu acho que a gente está num processo muito decisivo. É tudo ou nada. Eu acho que a gente está no momento, essas lives, que a gente tem que falar, independente das circunstâncias, independente se você for repreendido, você tem que continuar, porque é isso mesmo, o inimigo sabe que falta pouco tempo. E quando a igreja for arrebatada, as pessoas, depois de, sei lá, alguns meses, eu creio uma percepção minha, não está na Bíblia, eu creio que o mundo, durante três anos e meio, da metade da tribulação, vai se esquecer logo do arrebatamento. Eles não vão falar mais do arrebatamento. a vida que meio que vai entrar dentro dos eixos do anticristo e eles não vão falar mais sobre isso. É uma percepção que eu tenho. Então, era um comentário aí só para... Você vê que teve aquele tsunami no Sri Lanka e outros vários acontecimentos que você fala assim, meu Deus do céu, e daqui a pouco a humanidade não está falando naquilo. Se aí os dominadores do mundo aí, Danone e tal, não fizerem, não derem uma ênfase, por exemplo, na pandemia, ela daqui a pouco o pessoal vai falar, você lembra que a gente usava máscara e o pessoal não saiu? O que é isso, cara? Alguns girados vão falar, não acredito, esse cara ilhado e tal. Então, eu penso isso aí também, rapidamente, essas coisas vão cair no esquecimento, até porque, segundo Timóteo 4,3, diz assim, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, ser cacião de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Forte, muito forte. Bianca, como é que você está aí de perguntas e de questões? Olha, pastora, eu já me dei por satisfeita quanto ao tema, eu aproveitar o gancho aí, eu assisti recentemente o filme Anjos e Demônios, que é da trilogia do Código da Vinte, e ele fala da partícula de Deus. A gente nunca pode assistir os filmes com a mente totalmente entregue, a gente tem que assistir filme com pensamento crítico, raciocínio crítico ligado, né? Então, eu sempre assisto filme com o meu filho de 13 anos e eu falo para ele, olha filho, olha isso, olha aquilo, olha o que ele está propondo, a gente vai conversando sobre isso, né? Mas tudo isso que os irmãos falaram, Hollywood já deu uma pincelada a respeito disso nos filmes, né? Enfim, tudo se caminha, irmãos, eu acho interessante que a igreja primitiva esperava o arrebatamento para os seus dias, a gente percebe que era muito forte essa questão da doutrina da iminência nos nossos irmãos da primeira igreja, da primeira geração da igreja. Imagina nos nossos dias, né? A gente está vivendo sinais incríveis, sinais que talvez minha avó gostaria de ver, embora ela também esperasse Jesus para os seus dias. Mas olhando tudo que vocês falaram, a tecnologia dos nossos dias, toda a movimentação no mundo, o número de terremotos, nossa, nem sei se... nem sei o quantas vezes está acelerado isso, né? Acho que em um ano... Perdão. Em um ano aconteceram terremotos, o que não acontecia em 10, mais ou menos isso. Não sei se é essa proporção. Terremotos, catástrofes, neve onde não devia ter neve, seca terrível onde não deveria ter. Enfim, a gente está percebendo muitas coisas acontecendo e é um tempo que a gente precisa despertar. Como o pastor Martino sempre fala, né? É tempo de pôr a casa em ordem. Não é isso, pastor? É isso aí. Eu queria dar uma provocada na mesa, na galera, porque é o seguinte, a gente fez uma pergunta sobre por que a escatologia de um modo geral não é muito comentada dentro das igrejas, poucas igrejas falam sobre isso. Aí falamos um pouquinho de repente o pastor ali não dominar o assunto, mas tem uma coisa também interessante que aí que eu queria provocar, que é o seguinte, tem pessoas também dentro da igreja que não querem falar sobre isso. Não querem, não, não, eu não quero saber sobre isso. Por quê? Está quentinho, está gostoso, tudo certo, a minha vida está em ordem, cara. O que vocês acham? É, eu tenho, tem pessoas que eu conheço que falam, não, Apocalipse eu não leio. Não posso, não, Apocalipse não, eu leio tudo, mas Apocalipse não. Mas se a gente estudar a palavra coerentemente, a gente vai perceber que é um livro que para nós que estamos em Cristo nos traz esperança. É claro que é terrível ver aquilo, é ler, nós sabemos que a intensidade das coisas serão assim inimagináveis para nós aqui. Se a gente acha que está vivendo um tempo difícil, virão tempos muito piores, que nunca houve, como o pastor Ricardo Souza nos disse no começo da live, nunca houve um tempo assim, e nunca jamais haverá. então, opa, perdão, então assim, a gente está vivendo, e quando a gente olha para Apocalipse, a gente percebe que toda a tecnologia já está pronta, tudo já está pronto para que tudo isso de fato aconteça, né, então nós queremos nossa esperança, bendita esperança, né, da noiva, é a vinda, a manifestação de Cristo para nós, é algo que a gente pode consolar uns aos outros, como escrito ali em Tessalonicenses, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas notícias, com essas bênçãos, porque é chegado, gente, eu creio que em breve nós, eu creio, ainda que a gente esteja daqui 50 anos falando as mesmas coisas, eu estarei assim, eu creio que é para os meus dias, e é isso, irmãos, devolvo aí para vocês. Muito bom, só para avisar que escatologia não está só em Apocalipse, está em Gênesis e Apocalipse nos 66 livros, e começa em Gênesis a promessa, a primeira profecia bíblica da semente bíblica. até porque, hoje mesmo eu estava explicando para uma amiga, eu falei, olha, a escatologia, porque ela perguntou, pastor, você tem lá alguma playlist falando sobre a morte? Ele, tem, aí eu falei, inclusive, dentro da escatologia, o estudo da morte se chama tanatologia, e para o escatólogo, né, pastor, é muito importante, porque o estudo do estábulo intermediário, onde é que o cara fica, está dormindo, está acordado, já está no céu, não está, já tem gente no inferno, não tem, tudo isso é assunto da escatologia, então isso é importante falar, isso que o pastor de Martino falou. Pastor Ricardo Souza, tem uma pergunta ali que eu acho que você vai responder, é o seguinte, a podóloga Jéssica está perguntando como é que as pessoas, se você, se o pastor Ricardo Souza, pastor Ricardo de Martino, Bianca, quiserem falar assim, olha, boa essa questão, mas nós vamos responder sexta-feira que vem, aí vocês também fiquem à vontade, mas ela está perguntando como é que a pessoa vai fazer, no período de aceitação da marca da besta, tribulação portanto, ela especificou aqui, como é que a pessoa que tem um filho, que estiver com criança e tal, como é que a pessoa vai fazer para comer, para vestir, e não aceitar a marca, eu acho que é uma pergunta muito boa, ela vai aparecer na sexta que vem, porque a sexta que vem é as duas testemunhas, 144 mil, no primeiro momento é folga, vou dizer assim, no primeiro momento é folga da Bianca, a menos que ela queira estar, a gente inclui lá no banheiro, porque o banheiro está até pronto, mas a Bianca tem uma folga, gente, uma semana, uma semana, nós damos uma folga aqui, estou brincando. É que na verdade, o meu pequeno grupo se reúne a cada 15 dias na sexta-feira, então eu faço a live com os irmãos no dia não do meu pequeno grupo, né, então, é isso irmãos, por isso que, né, e a vida familiar que vem aqui, aí exige bastante de mim ainda, né, então é mais por conta disso, para não sobrecarregá-los aqui. É porque quando você não está, os irmãos perguntam assim, aí começa a subir, cadê a irmã? Cadê a irmã? Então, vocês três fiquem aí com essa demanda aí da Jéssica, como é que a pessoa vai se virar. Eu estou dando uma olhadinha aqui, tem algumas perguntas aqui, por exemplo, a Cristina fala assim, pergunta, o que é o óleo das lamparinas na parábola das dez virgens, né, a pergunta da Jéssica que você já falou como que vai ser na grande tribulação para quem não aceitar a marca. Eu acho que a gente podia, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, que eu tenha visto, irmão, se eu não vi alguma, me perdoem, peraí. Eu só estou passando aqui que eu estou com o laptop também que fica mais fácil, no celular não dá para ver. Ó, tem gente perguntando como entra no grupo de escatologia, a Lexi está perguntando isso, e eu acho que é isso, acho que do grupo de escatologia o pastor Ricardo Martino vai falar um pouquinho, eu acho que não custa, gente, só falar resumidamente para essas pessoas que perguntaram para a gente, né, como vocês são sempre tão generosos, ah, e a Angelita, deixa eu ver, Angelita, está perguntando assim, as pessoas saberão que a marca é do anticristo na tribulação? Ricardo? Acho que tem uma pergunta para cada um aí, ó. Não, pode ser o Ricardo. Muito, muito boas perguntas, parabéns à galera. É, brincadeira, cada pergunta é um painel. Uma live, é verdade. High level, cara, high level, alto nível. Pois é. Eu gostei das crianças, das crianças na tribulação, gostei dessa, gostei dessa. Podem, podem vocês dois falarem que no final eu acabo fazendo as considerações e além do mais, e além do, para mim é um privilégio muito grande ter vocês no canal aqui falando, por isso, até eu faço muito mais questão de vocês três falarem, eu gosto assim de pontuar e entrar no final, porque assim, eu já fico fazendo live aqui todo dia, então eu gosto muito, ouvir vocês três, para mim é uma dádiva, então podem. Posso pontuar duas coisas então? Por favor. Uma delas, é uma dica que eu vou dar. Algum tempo atrás, eu pesquisei, eu gosto muito dele, ele é um médico, ele é um médico, doutor Samuel, e ele escreve a respeito exatamente de tudo isso que nós falamos em termos tecnológicos e dessa ideia que está sendo implantada na mente humana, no inconsciente, consciente hoje, mais consciente, essa ideia de extraterrestres, óvnis, etc, etc. E uma das coisas que eu fiz uma análise, porque eu já conheci esse filme da década de 50, e eu lembro que alguém, não sei se foi o, acho que foi o mestre Rodrigo, falou de Guerra dos Mundos, É um filme muito interessante, mas vai ser mais interessante se vocês compararem as duas versões. Para vocês verem como a versão antiga, de 50, ela preserva valores familiares, valores morais, preserva uma coisa que no segundo nem aparece, a fé, a crença das pessoas. Porque no segundo filme do Spielberg, o mais recente da Guerra dos Mundos, quando esses seres surgem na Terra, a primeira coisa que é destruída exatamente é a imagem que remete à fé, remete à crença, é a igreja. E no filme antigo, a primeira coisa que é preservada é a igreja, que é onde as pessoas vão se refugiar. Então percebam como em algumas décadas esses valores foram pervertidos. Então essa é apenas uma das ideias. Outra questão respondendo a questão que o Rodrigo tinha me passado da irmã Angélica, Jéssica, eu quero responder com o texto de forma rápida e para falar das crianças. Responder com o texto. Quando pôs virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel que está no lugar santo, há um ponto e vírgula ali. Quem lê entenda ou atenda. Então o que ele está dizendo é para você fazer daqui para frente o que eu estou recomendando. Então, ah, mas espera aí, daí os meus filhos, como é que eu vou fazer? As crianças, como é que eu vou fazer? Gente, me perdoem a frieza e ao mesmo tempo a franqueza, porque um dos meus nomes, o meu nome é Franco. Também, Franco, Marques e Souza. Me perdoem isso, mas eu vou ser absolutamente claro com vocês, porque não podemos esconder. Aquela ideia, ah, que criança vai fugir do ventre da mãe, sabe? Gente, não há respaldo teológico nem bíblico para isso, para que criança, criança tem a idade da consciência, até a idade da consciência, criança é criança, será preservada, será salva e não vai por limbo os infantos, não, vai para o céu, da mesma forma como o Senhor diz, vinde a mim, aliás, deixai vir a mim os pequenininhos, porque deles é o reino dos céus, ou seja, o reino já está preservado para os pequenos. Agora, a partir da idade da razão, da idade da consciência do certo, errado, bem, mal, pecado, aí a criança vai estar sujeita às mesmas situações nossas, por isto, que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho, provérbios 22, 6, no caminho que deve andar, e quando chegar a velha e não se apartar a dele. Então, é uma responsabilidade dos pais ensinar as crianças a andar no caminho do Senhor, é uma responsabilidade dos pais manter os valores morais, os preceitos bíblicos na família, para que essas crianças, assim como qualquer outra pessoa, possam ser salvas também, e serão salvas como qualquer outro. Se ela estiver no tempo da inocência, no tempo ainda em que não há consciência, aí ela será salva de qualquer jeito. Na tribulação haverá crianças? Obviamente que haverá crianças, porque crianças nascerão. Porque haverá um ser humano. A igreja foi. A igreja foi. A igreja não passa. A igreja deixa de refletir as características naturais. A igreja está no céu, vai passar pelo tribunal de Cristo, vai passar pela transformação, recebendo um corpo incorruptível. E eu entendo que um corpo é completude, mente, membros, tudo, de uma matéria que nós desconhecemos. Não há como inventar moda em relação a isso. Mas teremos um corpo incorruptível. Incorruptível em quê? Não se degrada, não é mais sujeito a pressões, pecado, as leis da física, as leis da natureza, não mais preso a espaço-tempo. Uma série de características que hoje Jesus já tem ou tinha enquanto andou na terra ressuscitado com os seus discípulos. Hoje a gente vê a imagem do Cristo glorificado, que é uma imagem assim sublime em Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1 nos dá uma imagem maravilhosíssima do Senhor Jesus. E para terminar essa minha fala, vou continuar lendo o texto. Aí o texto diz, então, os que estiverem na Judeia, não está falando os que estiverem em São Paulo, Campinas, Minas Gerais, Ponta Grossa, Irati, Piraí do Sul, como a minha querida Vivian, que é daqui de perto, vizinha nossa. Não, está falando os que estiverem na Judeia. Por quê? Há uma especificidade de um povo atrelado ao sermão profético, que é o povo judeu, angústia para Jacó. O texto de Deuteronômio, o texto de Jeremias. Uma dica que eu dou, gente, leiam Jeremias 30 e 31. Ele dá uma visão estrondosa das dores de parque. Estrondosa das dores de parque. São dois capítulos muito bons. Então, fujam para os montes. A Bíblia está dizendo que é para ficar na cidade? Não. Está dizendo que é para ficar atrelado ao sistema da besta? Não. Está dizendo que é para ficar suscetível ou sujeito a receber pressões e aceitar a marca e se render ao sistema. Ah, mas eu tenho que dar de comer ao meu filho. Querido, aí nesse tempo nós temos que escolher. Nós queremos dar de comer ao nosso filho ou nós queremos que o nosso filho seja salvo? Uma pergunta que precisa ser feita. Ah, mas salvo como se já estou em tribulação? Haverá salvação até o final da tribulação. Pode ser salvação se morrer espiritualmente ressuscitar no final da tribulação como pode ser salvação física e aí você preservou a tua vida e o teu filho para entrar no milênio. Mas olha o que o texto diz fujam para os montes ou seja achem comunidade no campo achem lugar no campo onde vocês possam sobreviver. Está falando ao povo da tribulação. Percebam isso? Está falando ao povo da tribulação. Quem estiver sob o telhado não desça não pegue absolutamente nada. ou seja isso também não se refere àquele tempo do cerco a Jerusalém no ano 70 que na verdade o cerco não foi no ano 70 há um equívoco aí na hora de nós ministrarmos a história porque as campanhas na Judéia a gente já já vinham desde o ano 66 esse tempo aqui percebam é um tempo que o povo não terá condições de se preparar mas no cerco à Judéia o povo teve condições de se preparar porque 66 67 havia muita turbulência em Jerusalém e o Tito não queria entrar em Jerusalém porque ele disse os caras já estão em confusão desde que se matem mas em 68 Nero morre o Vespasiano volta a Roma para ser elevado a imperador e o seu filho assume as legiões na Judéia então quer dizer houve tempo de preparo houve tempo do povo entender se podia ou não fugir aqui o texto está nos dizendo que não não pense duas vezes simplesmente carpe o trecho pegue o mato agarre o mato e fuja do radar e não adianta fugir com computador com notebook com laptop não não pode ter absolutamente nada que possa ser rastreado radinho de pilha radinho de pilha e a M e olha lá e olha lá olha lá porque ainda radinho de pilha pode ser triangulado porque há transmissão então eles podem entender onde essas transmissões estão chegando mas é uma opção é uma opção então queridos me estendi um pouco mas eu quis dar assim para vocês um uma pincelada um panorama de como eu vejo esse tempo tempo já de dores dores e aqui como disse a Bianca e muito bem aqui já é o tempo onde a intensidade das dores já foi dobrada porque já entramos na segunda fase da tribulação na grande tribulação propriamente dita tem algumas pessoas perguntando sobre crianças aqui o pastor Rodrigo já escreveu aqui nos comentários gente e o pastor Souza já falou a respeito disso as mulheres grávidas não vão ficar sem os seus bebês não tem respaldo bíblico para isso se a mãe for arrebatada obviamente a criança também irá o pastor Rodrigo já respondeu isso aqui tem uma pessoa perguntando esqueci o nome que Cisi alguma coisa se a gente vai ter consciência no céu sim nós teremos consciência no céu não é isso pastor Rodrigo eu estou falando bem resumidamente porque se vocês maratonarem as playlists do pastor Rodrigo vocês vão encontrar tudo isso em vídeos curtos em vídeos bem rápidos porque eu já maratonei tudo então é só vocês filtrarem ali nas playlists dele o que vocês vão achar a mulher de apocalipse não é a igreja certo pastores? trata-se de Israel estão comigo né? estou junto com vocês então também a mesma coisa maratonem a playlist do pastor Rodrigo e vocês vão encontrar essa resposta a marca da besta ninguém vai receber a marca da besta por engano vai ser algo consciente maratonem a playlist do pastor Rodrigo também está tudo explicado gente eu não lembro quem perguntou sobre isso e eu quero que o pastor Martino fale por favor sobre o que representa o óleo das 10 virgens e encerra com isso se vocês me permitirem também esse encerramento sobre o óleo das 10 virgens o que representa e como entrar no grupo de escatologia que o pessoal está perguntando maravilha bem rapidinho só para pegar carona naquilo que o mestre Souza diz sobre na hora da tribulação Mateus 24 20 diz o seguinte orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno que o inverno em Jerusalém é muito rigoroso nem no sábado a igreja não tem nada a ver com sábado meu querido sábado é para Israel então isso é definitivo a gente mata por aí e também só uma pincelada nas crianças Deus ama as crianças uma coisa que Deus por isso que é uma coisa que quando alguém comete algum ato para criança pedofilia é melhor botar uma pedra e cair no fundo porque assim Deus ama criança então assim criança não vai passar por tribulação nenhuma e isso é muito óbvio dentro da palavra de Deus em relação ao grupo de escatologia manda o seu telefone lá no Instagram que a gente vai conversar trocar duas mensagens rapidinho só para evitar se você é pós-tribulacionista para não entrar no grupo e ficar aquela discussão inútil se a igreja vai passar ou não pela tribulação então a gente já está num outro estágio para a gente falar de coisas interessantes corpo glorificado milênio que nem a gente bate uns papos é um café da escatologia aquele grupo e é mais para avisar onde nós estamos no momento olhando para Israel para o relógio de Deus e para os acontecimentos que estão aí nos jornais então o grupo é para fazer um link das notícias com aquilo que a gente vê na Bíblia Bíblia de um lado do jornal do outro é simples assim ah e respondendo a pergunta da irmã a parábola das virgens é óbvio que todas tinham a a a a boutique como é que é o nome daquilo a lamparina porque existem várias versões mas vamos falar de lamparina é óbvio que essa parábola é para a igreja não é para o mundo porque elas estavam no mesmo ambiente todas tinham lamparinas só que o que diferenciava é que umas tinham azeite e outras não tinham azeite e aí as que tinham azeite aí vem a palavra lá vem o noivo elas entram perfeito e aí alguém fala o seguinte olha por que que vocês não vão comprar e voltem aqui para entrar essa é uma revelação tremenda que eu vou dar aqui na live agora amigos o Espírito Santo não está à venda o Espírito Santo não está à venda não vai conseguir então obviamente que essa é uma palavra para para a igreja que muitos que estão frequentando a igreja infelizmente não vão poder dizer lá vem o noivo vamos nessa é isso desculpa se eu fui muito reto mas tem gente que gosta de louco tem gente que gosta de várias coisas e esquece de olhar para o mestre que é o centro de tudo que é Jesus Cristo o mestre Martino me desculpa interferir mas não tirando a tua visão que eu concordo também quando associada a igreja extraindo-se o princípio e o ensinamento dessa parábola mas além dessa eu acrescento lá no meu estudo sobre o sermão profético eu creio que eu falo sobre isso eu acrescento uma outra visão minha dessa imagem das dez virgens eu não vou entrar agora nesse mérito mas quando a gente tiver oportunidade a gente conversa sobre isso que também não fere em nada o princípio que o pastor Martino acabou de deixar olhando a lamparina o espírito a igreja preparada vigilante mas existe um outro aspecto quando a gente olha para a profecia relacionada a Israel pensem sobre isso acredito que na semana que vem vai aparecer aproveitando ainda a audiência dos irmãos estamos aqui com cem pessoas semana que vem a live é as duas testemunhas e os 144 mil então vai caber gente que está aí muita discussão dentro disso os irmãos então fica com esse sal na boca para provocar a sede aproveitando então para a gente caminhar para o encerramento que a Bianca nos sugeriu deixa eu mostrar uma coisa para vocês três porque foi um presente olha só o diretor da chamada da meia-noite ele está assistindo as nossas lives aí ele me mandou de presente dois livros gente olha aqui vocês falaram de Ezequiel ele me mandou dois livros o que Deus realmente pensa de Israel e as profecias de Ezequiel ele me mandou de presente inclusive propondo uma parceria falou ah o pastor de Martino tem também está aí também olha lá que coisa boa ele olha mesmo que coisa o diretor da chamada da meia-noite me mandou de presente eu ouvi que vocês estão falando desses livros e dessas questões então eu vou te mandar de presente e você propõe para quem quiser assim eu não estou ganhando nada eu ganhei isso aqui de presente e ele falou quem quiser comprar o livro porque você está indicando entra na chamada da meia-noite e põe lá no cupom de desconto RODRIGO2021 que ganha 15% de desconto então eu creio que é benção isso aí né então os dois livros Ezequiel e o que Deus pensa de Israel ele mandou de presente e falou olha vamos fazer a parceria eu falei vamos ele falou assim então fala que a pessoa assistiu sua live botou no cupom RODRIGO2021 ganha 15% de desconto em cada um desses livros então olha que coisa assim pede para ele mandar um para o grupo de escatologia porque a gente está sorteando um seu livro para sortear pronto vou falar isso também vou falar ótimo ótimo deixa comigo para finalizar a Cristina então só para concluir o raciocínio o óleo na lâmpada seria então a presença do Espírito Santo pastor Martino transbordando assim isso aí glória a Deus pastor Ricardo Sousa fala de novo qual que é o seu canal lá no no Telegram por favor aí o pessoal te segue lá no Telegram também ok no Telegram é o Clube da Bíblia Clube da Bíblia não só no Telegram no YouTube também é no YouTube a escola o Telegram é o Clube da Bíblia e no YouTube é Escola Bíblica na Rede se colocar no no buscador Escola Bíblica na Rede Ricardo é mais fácil de encontrar eu já sigo ele lá gente no YouTube vou te seguir vou seguir e aí o pessoal que quiser entrar no grupo do WhatsApp de escatologia manda um direct pro Pastor Martino é isso é assim que vocês estão fazendo no Instagram isso que até o pessoal me manda muito o pessoal me manda muita mensagem pedindo pra entrar no grupo de escatologia no WhatsApp aí eu falo gente manda mensagem pro Pastor de Martino então mantenha assim inclusive porque ele tá falando isso agora Bianca que é muito importante que ele faz essa triagem ele faz umas perguntinhas pro cara ele fala cara pô pós vai pra outro lugar porque lá você vai confundir os irmãos porque lá realmente é o grupo pra esclarecimento vamos partir pro encerramento e o Pastor Urias Júnior postou aqui Pastor Ricardo Souza o seu link que você falou da questão de Mateus 24 inclusive nós precisamos fazer parte desse grupo de Telegram eu sigo o Pastor Ricardo Souza no Youtube mas não estou nesse grupo do Telegram eu tenho que entrar nesse trem aí os meus canais são humildes são canais pequenos eu posto alguns materiais tem alguns estudos que o pessoal inclusive nossos alunos se utilizam o próprio Pastor Urias Júnior é alguém com quem é um amigo filhão querido e a gente divide o ministério junto é uma pessoa extremamente antenada também com a teologia é um professor de teologia assim brilhante um jovem é professor de teologia então é uma pessoa muito querida e eu vi que ele está antenado aí e agradeço por ele ter feito essa pra entrar no seu grupo de Telegram Pastor Ricardo Souza tem que mandar uma mensagem pra você? como é que entra? não, não precisa se você digitar no Telegram clube da Bíblia você vai encontrar lá a bolinha azul né que é característica eu já digo pessoal a minha bolinha é azul aí você entra ali e já se inscreve diretamente né e pode participar tem algumas coisas interessantes avisos né e alguns estudos que eu estou postando aliás o próximo estudo agora que eu estou postando a pedido de um aluno vou postar em duas partes é e o que acontece com aqueles que nunca ouviram o Evangelho serão salvos? chique esse é o meu esse é o estudo que eu vou estar lançando semana que vem lá resposta está enrolando tem uma sugestão tem uma sugestão pastor Martino se você puder coloca não sei se o que que você acha né por favor o pessoal está insistindo aqui no grupo do WhatsApp seria interessante mandar uma mensagem para você no seu WhatsApp? pode ser mas é colocar o meu número assim não acho que é mais prudente ou então tá certo ou então você coloca a Bianca travou um pouquinho acho que travou a Bianca é verdade olha só gente que tá aí inclusive alguns irmãos estão perguntando assim como é que segue o Instagram dos pastores eu vejo que são pessoas que estão me seguindo aqui em cima gente olha o meu dedo aqui em cima tá escrito a hora da escatologia vírgula Ricardo três pontinhos qualquer pessoa que bater o dedo aqui dentro vai aparecer os Instagrams do Ricardo de Martins do Ricardo Souza e da Bianca se você apertar o dedo no nome deles vai te dar a opção de segui-los vai te dar a opção de segui-los tá vocês que estão assistindo se você clicar aqui em cima Bianca caiu já vou trazer ela de volta se você clicar aqui em cima ó ó você tem a opção de seguir tanto a Bianca como o Ricardo Souza e o Ricardo de Martins eu concordo com isso que o pastor Ricardo de Martins falou manda no Instagram no privado para fazer uma triagem até para o e outra coisa para os dois Ricardo e para o pessoal que está chegando o Léo ainda não baixou não converteu para mim os vídeos mas assim que converter eu jogo lá para o YouTube porque conforme ele explicou deixa eu ver se eu acho a Bianca de novo conforme ele explicou ele tem que fazer a gravação da tela mas assim eu também estou ansioso para poder nós colocarmos isso no YouTube porque conforme algumas pessoas já falaram não sei se vocês dois leram aqui o pessoal está achando o conteúdo assim extremamente importante que muita gente tem que ver então assim que o Léo fizer essas gravações de tela a gente joga lá para o YouTube e aí Bianca não sei se você escutou falando eu expliquei para os irmãos que se clicar aqui em cima eles conseguem passar a seguir vocês três e podemos replicar para os nossos canais para abrir o leque divulgar para mais gente quando os vídeos estiverem disponíveis muitas pessoas muitas pessoas me perguntam o grupo no Telegram perdão pastor o grupo no Telegram alguém está perguntando aqui é o Clube da Bíblia e o do YouTube é Escola Bíblica na Rede tracinho Ricardo você consegue achar facilmente ali né nem precisa pôr o tracinho mas consegue achar rápido faz uma busca que já aparece isso aí gente o pessoal está com feio de conhecimento então vamos caminhar para o encerramento sobre a live de Ezequiel 3839 porque ele muitas perguntas sobre essa live especificamente pois é ou até se você se um de vocês três souberem o Léo falou assim ou a alternativa é encontrar um outro streaming diferente do que você está usando porque o que eu uso ele não está permitindo converter lives de mais de duas horas igual eu faço por exemplo as lives que eu já fiz com vocês com menos de duas horas já estão lá no YouTube esse que eu fiz com o pastor Ricardo Souza todas estão lá é porque esse streaming que eu uso para mais de duas horas ele não converte então o Léo tem que fazer a gravação de tela mas se algum de vocês três souberem de uma outra página na internet que consegue converter o conteúdo maior de duas horas me manda o link que eu faço também porque eu ainda não encontrei mas eu vou continuar procurando ou eu dependo desse favor lá do Léo me quebrar esse gado é vamos partir pode falar a live como não está no YouTube eu assisti pela tua página no Instagram mesmo então eu quando vejo alguma coisa eu vejo pelo Instagram essas lives que nós estamos fazendo juntos só a primeira que eu consegui jogar para o YouTube porque foi menos de duas horas mas eu entendi o que o pastor Ricardo Martino está falando é o seguinte tem muita gente que não tem Instagram então a grande sacada está o problema de quem não tem Instagram eles sempre assistem depois no YouTube o clamor da meia-noite mesmo eu tinha isso muitas pessoas vinham assistir o clamor mas elas não tinham Instagram então elas esperavam eu jogar lá no YouTube então a gente sabe que tem essa questão e aí eu estou só dependendo disso ou se a gente encontrar uma outra página que converta nós vamos fazer isso partindo para o encerramento quero agradecer a vocês três pastor Ricardo Martino Bianca pastor Ricardo Souza olha é um privilégio para mim ter vocês três no canal falando disso espero que o conteúdo esteja logo no YouTube para que vocês também possam pegar e compartilhar da maneira que vocês quiserem em outras redes para além do Instagram agradeço a Deus pela vida de vocês três por oportunidade igual algumas pessoas já falaram aí bastante gente falou é uma live riquíssima gente é muito esclarecimento e graças a Deus nós três estamos muito afinados então muito obrigado a vocês três por atenderem esse chamado é um privilégio para mim penso que a live de semana que vem vai ser muito boa a outra também com a Bianca de volta também vai ser muito boa então assim olha gente muito obrigado mesmo muito obrigado quem vai orar para nós encerrando? pedindo aí para Deus nos guardar para queimar esses demônios repreender os contra-ataques né só para agradecer também antes da oração porque nós tivemos duas horas no ar com quase cem pessoas então sim tivemos momentos com cem dos irmãos aí pelo interesse num assunto que assim ferde no meu coração né desde o posto de gasolina até o supermercado falar de escatologia é uma ponte excelente é um instrumento muito bacana de evangelismo tá e escatologia não é só apocalipse não tá nos 66 livros dito isso quero fazer uma oração depois o pessoal agradece também amado Deus graças te damos porque estamos aqui como o senhor disse mesmo se várias pessoas estivessem reunidas no seu nome o senhor estaria no meio de nós e que bom pai que o senhor vai na nossa frente administra todas as situações porque o senhor é Deus e disse Jesus sem mim nada podeis fazer é muito óbvio e certo que o senhor é que comanda tudo que teu espírito santo é que comanda tudo vai na nossa frente dá a sabedoria coloca as perguntas coloca as necessidades e que alguém esteja assistindo a essa live ou que assistiu a essa live que vem assistir a essa live que ainda não entregou a sua vida pra Jesus saiba que o tempo está afindando é muito importante que você entregue a sua vida pra Jesus batize-se e esteja conosco no dia do arrebatamento eu agradeço pela vida de todos que estão aqui nessa live agradeço em nome de Jesus amém amém ela está perguntando qual é que é a sua igreja porque ela está pedindo pra eu indicar uma igreja que seja séria em São Bernardo falei a Bianca que vai saber aí ela está te perguntando aí agora qual que é a sua igreja e tal depois você não sei se adicionarem ou se você quiser falar agora não sei eu moro aqui em São Bernardo a minha igreja é a igreja batista da borda do campo fica aqui no Nova Petrópolis ela é daqui ela vai saber mas pode me mandar me mandar um direct no Instagram sim por favor a gente vai conversando nossa que prazer te receber pensou te dar um abraço pessoalmente que benção né desestreitando laços entre nós uma benção gente pastor Ricardo Sousa gente quero agradecer simplesmente essas palavras do mestre Martino do meu xará já disseram tudo né eu acho que esse tempo só vale a pena porque tem aqueles que estão conosco e tem nós que estamos juntos e aqueles que estão conosco então é um privilégio né poder estar com eles e também responder né e atender as necessidades digamos assim em termos de conhecimento desse grupo né que eu acho maravilhoso eu acho que essas lives tem sido bastante encorpadas e a gente vê que tem um povo aí interessado gente vamos falar a verdade né eles às vezes colocam a gente na parede né eu brinco com meus alunos em sala de aula e assim esse é o tipo é a unção da aranha conhece a unção da aranha aquela o aluno gruda gruda o professor na parede enche ele de teia você não sai daí enquanto não responder não mas é um privilégio é uma alegria alegria estar com vocês e é uma alegria estar com os nossos queridos tem muita gente querida aí nessa live nesse grupo que nos atende que pastor Ricardo Souza você é um cara rapaz nós te adoramos demais eu não sei se você viu aí teve gente que já comentou que vai pra Ponta Grossa pra poder te conhecer pessoalmente durante a live isso apareceu aqui pastor Ricardo Souza acho que o pastor Ricardo Martino vai falar mais alguma coisa mas aí o pastor Ricardo Souza depois ora pra gente encerrando inclusive gente eu printei aqui a tela na hora que deu quando deu 100 pessoas assistindo eu printei com essa informação eu vou postar nos stories e marcar vocês quatro acho que o pastor Ricardo vai falar alguma coisa Martino eu vou estar falando que o mestre Souza é o cara ele é o cara os irmãos já estão mandando a aula eu vou botar a Grosso só pra conhecer esse pastor aí o cara o cara é o nosso mestre esse é o cara aleluia glória a Deus ó e vou fazer a menção aqui também conforme o pastor Ricardo Martino falou esse povo todo 100 pessoas aqui que nos abençoaram assistindo a live foi maravilhoso a Caça Santana tá pedindo pra nessa oração final orar por nós em Sidney que estamos em lockdown e a pastora Mariângela também esteve conosco o tempo todo aqui o pastor Ricardo Souza já conhece que já acompanha as lives com ela que é da Flórida também tá firme aqui tem dito que as lives aí com nós quatro tem sido muito esclarecedoras então pastora Mariângela os irmãos da Flórida e todos os outros 99 que estiveram aqui muito obrigado mesmo então a Cássia Santana pede oração aí por Sidney Austrália não é gente me corrija Austrália então tá pai querido e amado maravilhoso Deus nós te louvamos Senhor te louvamos assim de coração te engrandecemos ó Deus e queremos te agradecer neste momento por esse tempo por esse privilégio pelos amigos ó Deus que nós temos em tela e por aqueles que estão nos observando que são nossos amigos são nossa família no Senhor mas neste momento pai nós queremos também orar em forma de batalha espiritual Deus para repreendermos toda a ação do Satanás principalmente para o teu povo fiel com a tua igreja Senhor que de ti precisa pai nós queremos que o Senhor entre com provisão pai com destruição de todas as hostes do inimigo que a tua igreja se revista pai que a tua igreja esteja revestida com armadura pronta para a batalha mas vigilante operante para podermos aguardar a tua volta pai queremos entregar nas tuas mãos a cada um que participou desta live pai abençoando suas casas seus lares suas famílias repreendendo todo o mal a doença principalmente esse tempo de crise sanitária Deus que não vem afetar o teu povo a crise financeira que não vem afetar o teu povo ó Deus nós repreendemos esse mal no seio da tua igreja abençoamos ó Deus a vida da Bianca seu lar e sua família a vida do Ricardo Martino seu lar e família pai o Rodrigo Oliveira o seu lar a sua família pai enfim ó Deus e queremos e queremos a vida da Cássia e queremos colocar Sidney nas tuas mãos pai oramos ó Deus repreendendo toda a hóstia do mal pai oramos Senhor meu Deus pedindo a tua bênção a tua graça e a tua provisão sobre a cidade de Sidney sobre o teu povo fiel sobre a vida e a família da Cássia meu Deus assim como oramos pela Flórida tua serva Mariângela que ali está junto com aquele povo ó Deus que precisa crescer ó Deus precisa crescer e amadurecer na fé ó Deus abençoando o trabalho dando diretriz dando a inspiração do teu Espírito Santo a vida da tua serva a pastora Mariângela Deus obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui fica conosco pai por isso nós te agradecemos no nome santo de Jesus que tenhamos uma noite de paz um sono reparador e que o dia de amanhã seja um novo dia um novo tempo para a tua honra e para a tua glória meu pai amém Senhor amém amém Jesus Deus abençoe gente muito obrigado pela parceria até mais